Com menos cambagem, a roda mais reta, inclusive de convergência atrás e na frente, você tem um carro que anda mais solto e eles fazem isso para o treino classificatório e para o carro ter mais velocidade. E aí quando você vai para a corrida, se você tem um carro assim, você tem um carro que gasta um pouco mais de pneu e você tem um carro muito mais instável. É por isso que você precisa mudar, botar um pouquinho mais de cambagem, acertar a convergência, acertar o caster e o toy também, para você poder arrumar essa suspensão para o carro ficar mais estável e você conseguir fazer as manobras e ser empurrado com maior facilidade. A exe de Manoela pede um abraço para o Ezequias, colocou para assistir pela primeira vez a Daytona 500. Bem-vindos a Ezequias, esperamos que se junte aqui a comunidade dos fãs da Nasca, como Henrique César, que assiste diretamente de Olinda, em Pernambuco. Uau, lá o carnaval é muito bom, mas ele diz que está no Nasca Carnaval em casa assistindo a prova. Olha o Logano de novo, Lipe, empurrando ali o Larson isolado na liderança. Vem o Ryan Blaney atrás dele e o Chase Elliott com o Christopher Bell, ficando um pouco para trás na fila junto ao muro ali. Mas por enquanto o Logano não larga o Larson. Outra coisa que aconteceu é que da metade do grid para trás estamos com três filas formadas, Sérgio. Não sei se... Ah, está lá, está mostrando. Tem três filas ainda, o pessoal está se organizando, olha lá como está. E aí é que a gente vai ver a onça beber água, Sérgio. Logano segue ali na caça do Caio Larson na segunda posição. O Bell tenta avançar novamente, sendo empurrado pelo Alex Bowman. Jimmy Johnson ganhou 12 posições, o Caio Busch 9 e o Justin Hayley 7. E o Brad Keselowski já aparece ali como o quinto na fila de baixo. Traz o Chase Elliott. Portanto, fazendo um bom trabalho, o Brad Keselowski chegou a ficar fora dos dez primeiros, mas agora tenta avançar ali naquele grupo da frente. Jimmy Johnson, cadê o Jimmy Johnson, galera? O Travis Pastrana foi para trás, hein? O Jimmy Johnson já está entre os 30 primeiros. É o 28º colocado. O Kyle Busch caiu para o 34º. O Travis Pastrana é o 38º. E o Rocha Sten está lá atrás, Liff. Acho que ele está de bobeira lá. Só evitando qualquer problema, imagino. É, o Rocha Sten é o último colocado. Está dois décimos atrás do Conor Daly. Ou seja, está tranquilo, segurando ali o bastão. Só cuidado para não perder. Porque se você perde o pelotão, o Rocha Sten já sabe. É volta na certa. Ainda mais se não tivermos uma bandeira amarela. Exato. E, ó, está vendo? Continua quebrado o pelotão ali perto do Chase Briscoe. Então precisa ficar esperto, porque do 32º para trás o pessoal está meio espaçado ali. Christopher Bell volta a liderar por cima. Agora o Kyle Larson leva a vantagem. Está boa a disputa dele. E olha só, Jimmy Johnson na 28ª posição. Está ao lado do AJ Mendinger. Isso, do lado do AJ. E está logo atrás ali do carro do Todd Gilliland. E logo atrás dos dois está o Codeware. Número 51. Atrás do AJ aparece o Codeware. Aí o Codeware. Ele aí. É, está meio desorganizado esse grupo aí, Lipe. E para trás, então, está totalmente desorganizado. O pessoal ficou. E para quem sempre pergunta, temos 18 Chevrolés hoje. Temos 15 Fordes e 7 Toyotas. Aí o Harrison Burton, o carro 21. A gente está. Ah, mas agora o Christopher Bell é o líder. Agora, Lipe, basicamente, está esse grupo aí, né? Até agora lideraram o Christopher Bell, o Kyle Larson e o Alex Bowman. Exatamente. E, olha, uma coisa que eu ia falar. A gente viu nas duas, três primeiras voltas o Ty Gibbs ficou lá para trás. Não tinha se mexido. Estava andando ali do jeito que ele estava. E agora ele já subiu, Sérgio. Está em vigésimo o Ty Gibbs. Décimo nono agora. Está andando demais, hein? É que essa fila de cima também está evoluindo, né? É, o Ty Gibbs também está trabalhando ali, Lipe, para ver, para conhecer melhor, né? Conhecer melhor no sentido, o piloto, ele usa essa primeira parte da prova para ir testando, para ir vendo como é que está o carro, sentindo como é que está a pista, sentindo como estão os adversários. Exatamente. E, olha, entre ele e o Tyler Reddick, que é o carro gêmeo dele, apesar de ser de outra equipe, tem só o Harrison Burton, com o carro 21 ali. Gêmeo que você diz de patrocinador. Sim. E o número, 145, 154. Opa! Problemas aí para o Ty Dillon. Motor. Ty Dillon que estava lá atrás, vamos ver se teremos amarela ou não, por enquanto, a amarela não é acionada. Volta número 28. O Conor dele está ali em último, né? O último carro que aparece ali, você vê passando, é o Conor dele. Seguimos nesse duelo incrível ali. Olha o visual, olha o visual. O visual ali era do Alex Bowman. Bowman, na realidade, aparece agora na segunda posição, né? O Alex Bowman, temporariamente, né? Porque o Larsson é o líder na parte de baixo e o Christopher Bell é o líder na parte de cima. Bowman, isso aí. Deixa eu ver aqui algumas mensagens, Lipe. O visual era só do, era que é o Mirola, não era do Bowman. A gente estava vendo o, era do Austin Singer, que a gente via o carro. O Ricardo Tonel pergunta se hoje teremos Big One. Ah, é difícil uma deitona aqui sem Big One, né, sério? Já aconteceu, mas é raro. E o Adilson diz, 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 muita fera no meio do pelotão. Um Big One estragaria a festa. É, então, por enquanto, acho que não. Deixa o pessoal, tá todo mundo calmo, tá vendo? Você tá vendo o Danny Hamlin calmo. O Kazalowski desceu ali, tá atrás do Chase Elliott. Então tá por enquanto, tudo bem tranquilo. Vamos ver se permanece assim. O Logano, que é quem tava mais agitado, agora também deu uma acalmada. E tem muita gente aqui trazendo novos fãs para a Nascar. Isso é muito legal. O Vitor Emanuel, o Coelho Martins, tá vendo com a namorada dele. Ali a Jéssica, de Paranaguá, no Paraná. Boa. E o Luiz Henrique Brodovis, que está de Siqueira Campos, também no Paraná. Dendo o Bora Bora Chastain. E manda um abraço para Siqueira Campos. Olha, tem uma pergunta do Diógenes Ribas para você, mas eu vou tomar a liberdade de responder. Ele perguntou, Sérgio, não teremos bolão esse ano? Teremos bolão, né, Sérgio? Só que só para os membros do canal. Exatamente. Dá uma olhada depois lá no meu canal do YouTube, que é... Canal na Pista. Canal na Pista. Não, não é na Canal na Pista. É na Pista. Na Pista. É youtube.com.br Na Pista. E aí eu vou colocar um vídeo sobre o bolão. Sobre como será o bolão este ano, tá? Então, dá uma olhada lá. Inclusive, é um canal dedicado à Nascar. Então, para quem curte, pode lá ver, por exemplo, amanhã, segunda-feira, faremos uma análise do que aconteceu na prova de hoje. Exatamente. E o Rafaola está falando aqui. Logano parece que está segurando o pé. Teve umas quatro oportunidades de assumir a liderança e nada. Antigamente, quando você tinha um ponto por assumir a liderança, fazia um pouco mais de sentido você liderar. Nesse momento, agora, é melhor ele ficar atrás do Caio Larson, economizando combustível. Porque quanto mais ele conseguir economizar, menos ele tem que abastecer e mais rápida é a parada de boxe dele. Margens recuperadas, hein, galera? Vitória do Kevin Harvick. Está aí. Em cima do Ryan Newman. Certo? Exatamente. Vitória. A única vitória do Kevin Harvick nas 500 milhas de Daytona. Que não é pouco, não. Não estou fazendo pouco de única, não. É muita coisa. E está aí o Kevin Harvick vai tentar a sua segunda vitória, aparecendo mais para trás do pelotão. Eu diria, Lipe, para mim, está um pouco difícil a ultrapassagem. Não é impossível. Mas não está fácil a ultrapassagem. E talvez os pilotos não estejam tentando também. Mas logo, logo, teremos parado em bandeira verde. Sim. E aí a situação pode se tornar bastante interessante. Está todo mundo aí, mas eles terão que parar para reabastecer. E esse momento não está muito longe. Não está longe. E a gente viu que a fila de baixo deu uma reduzida ali de velocidade do nada. Isso pode ser porque algum carro deu uma balançada e todo mundo teve que dar aquela aliviada. Por isso que... Olha lá, o Chase Ellington nesse momento empurrando o carro 12 do Ryan Blaney. E o Logan empurrando o Kyle Larson lá na frente. É isso. Eu acho que eles estão buscando agora, Sérgio, a organização para poder parar no box. Já está na hora de começar a se organizar. Os carros devem parar. Os Chevrolet devem parar juntos. Os Ford devem parar juntos. E possivelmente os Toyotas pararão junto com os Ford. Mas nada é certo. Não há uma regra para isso. A regra geral é que os fabricantes param juntos entre si. Olha aí o visual do Corey LaJoy, número 7. Olha lá, Joy que está entre os 10 primeiros. É, mas eu acho o seguinte. O Chevrolet com 18 carros, Sérgio, é difícil fazer os 18 parar de uma vez. Eles provavelmente vão dividir isso em dois grupos, entendeu? Dois grupos de Chevrolet e provavelmente dois grupos de Ford. E os Toyotas devem parar ou junto com um dos grupos ou também dividir o grupo deles de 7 em 4 e 3. De qualquer maneira, serão muitos carros juntos parando. E certamente pode acontecer confusão. Ontem tivemos uma rodada, né? Tivemos na última das paradas. Então, isso não é impossível. Os pilotos terão que tomar muito cuidado realmente. É, o Brandon Jones rodou o Parker Kligerman ali na entrada do box. A gente viu o Christopher Bell ali na fila de cima. O Ari Calmirola sendo empurrado pelo Austin Sindic. O Almirola é o 10. O Sindic é o número 2. Olha o Corey LaJoy. Corey LaJoy. E eles já aparecem à frente do Kyle Larson. É isso que eu ia falar. O Almirola e o Sindic desceram na frente da fila de baixo. E assumiram essa liderança aí por enquanto, Sérgio. Exatamente. E possivelmente também se preparando. São dois carros da Ford, Lipe. Porque para você ir para os pits, o ideal é estar na fila de baixo, né? Você não tem que estar na fila de cima. Pode até parar na fila de cima. Mas vai ter que tirar o pé um pouco. Então, a situação ali. E nos duels, no duel número 1, a gente viu a Chevrolet parando cedo demais. Então, eles pelo menos, aparentemente, aprenderam a lição e ainda não pararam. 36 voltas. Olha só, descendo agora o Alex Bowman e trazendo atrás dele o Corey LaJoy. Belo trabalho do Alex Bowman. A prova começa a ficar mais movimentada. Denny Hamlin já é o terceiro na fila de baixo, atrás do Martin Truex Jr., que está atrás do Christopher Bell. E atrás dos dois, temos o... São quatro carros da Toyota ali. Cinco carros da Toyota ali, hein? Temos o Bubba Wallace também. E temos mais um. Atrás tem o Tyler Redd. É o Tyler Redd. E atrás do Redd, que tem o carro 21 do Harrison Burton. Mas atrás do Burton, já temos o Ty Gibbs também. Então, está todo mundo juntinho ali, Sérgio. Só falta o Pastrana. Ty Gibbs entre os 20 primeiros, depois de ter largado na 33ª posição. Ó, já estão fazendo sinal, olha. O Austin Sidney, que já fez sinal que vai entrar. Vamos ver quem mais. Ele acenou com a mão ali, dizendo que vai entrar. Ele está à frente do Kyle Larson. Volta 37. Joey Logano desce. Os carros da Ford descendo. Ryan Brennan também descendo. Olha o Logano como vem enlouquecido ali. Se aproxima muito do grupo da frente. Todos os Ford, hein? É, parou todo mundo junto. Todos não, mas grande parte deles. Os principais, eu diria, né? É, como eu esperava, o grupo da Ford está dividido em dois. E provavelmente o da Chevrolet vai ser também, Sérgio. Está aí o Brad Keselowski. Mas os principais que estavam ali na frente pararam ali. Sim. Da Ford. Só não parou quem vinha mais atrás, talvez. E o Willeland também ali atrás. Brisco. Até o PJ Masflodder. Onze carros da Ford pararam. Quantos tem na pista ali, P? Dezoito. Não, tem quinze. Tem quinze. Onze. A maior parte parou. Vamos ver agora os carros da Chevrolet. Não todos, não todos pararam. Mas vários carros da Chevrolet pararam agora. Olha o Alex Bowman. O nove do Chase Elliott. O Corey LaJoy também parou. O 42 do Noah Gregson ali. 43 do Eric Jones. Olha, o Noah Gregson passou todo mundo na entrada ali. Talvez ele tenha recebido um speed penalty. Vamos ver. Vamos ficar atentos para isso. Corey LaJoy já voltou à pista. Agora o Alex Bowman. Vamos ver. Opa, problemas ali no Alex Bowman. Demorando demais para voltar à pista. Voltou o Chase Elliott. Depois o Kyle Larson atrás dele. Me parece que acabou perdendo um certo tempo. O Alex Bowman, Lipe. Olha o Noah Gregson entrando, Sérgio. Ele foi por fora ali. Opa. Problemas com o carro Highley Herbst. Carro número 15. O Sunny D. E por enquanto não temos bandeira amarela. Estamos em bandeira verde. Aparentemente ele rodou. Olha o Buxinho parando aí. Trocando pelo menos dois pneus. Buxinho volta o Christopher Bell. Volta o Ty Dillon. O Sunny Dillon, perdão. O Sunny Dillon número 3. Daniel Soares 99. E aí pararam carros da Toyota e da Chevrolet. E da Ford. Todo mundo que faltava parou nessa volta, Sérgio. Temos aí o Travis Pastrana. Solo, solo, solo. Liderando. É. Agora para. Agora vai para o Spitz. Mas não está numa situação muito boa o Pastrana não, hein? Porque está sozinho ali. É. Mas deve sair junto, né? Vamos ver. Não sei de quem ele... Olha, o Noah Gregson... Teve um problema. A gente vai ver se... Vamos ver quem ficou na frente. E aí temos o Christopher Bell na segunda posição. Atrás do Pastrana. Truex Jr. A Toyota se deu bem nessa parada, hein? Toyota se deu bem nessa parada. Olha o Pastrana saindo ali. Olha. O Herbst vai fazendo o pass-through. É aquele que havia rodado, né? É. Ele rodou na hora que ele entrou no box ali. Por isso ele passa por cima da linha e acaba cometendo essa violação aí, ó. E ele tocou o Caio Busch, hein, cara? Não houve a bandeira amarela. Ele entrou por fora da linha aqui. Que não pode, né? Você olhar aí nesse momento. É, e aí a gente vem entrando ali o Tyler Reddick e o Ty Gibbs, que correm com o mesmo patrocinador. Denny Hamlin é o líder, hein? Denny Hamlin seguido do Christopher Bell. O Christopher Bell no 20, Denny Hamlin no 11. E na fila de baixo temos o Chase Briscoe liderando o grupo ali. Ele que andou lá pra trás, né, Sérgio? A gente tava falando que ele tava até separado do pelotão. Tá aí, ó. Liderando a fila de baixo. A gente vê o Joey Logano mais pra trás agora. Tá lado a lado ali com o Ty Gibbs. Ty Gibbs é o número 54. O patrocínio ali, pelo menos lateral, da Interstate Batteries. Que é um patrocinador tradicional. Ele tem patrocínio da Interstate e da Monster. Na frente a Monster, do lado é a Interstate Batteries. Que é um patrocinador que já é de longa data da Nascar Cup. Já patrocinou vários pilotos. E tá na equipe Gibbs há muito tempo. E fechou pra fazer algumas etapas de patrocinador principal. Em alguns carros da Joey Gibbs. Menos no carro do Danny Hamlin. Pelo que me consta, Sérgio. É, o Danny Hamlin tem a FedEx forte ali, né? Realmente. Aliás, essa é outra coisa que a gente pode falar ao longo do ano. O contrato da FedEx vence no fim do ano, Sérgio. E ainda não foi renovado pra 2024. O Ingo Blankenstein dizendo que o Logano trocou só dois pneus. O Bowman, perdão. Trocou só dois pneus. Obrigado, Ingo. Ó, a gente vê aí uma situação interessante. Vários Toyotas no grupo da frente. A gente tem o Chase Brisco ali, número 14. Mas praticamente o resto do pelotão ali na frente é formado por Toyotas. Uma grande parte. Temos somente sete Toyotas competindo na prova. Mas uma parte razoável está ali. O 11, o 20, o 23, o 45 e o 19. Ó o Buxim também aí no grupo da frente. Então, primeiro o Chevrolet, Kyle Busch, o segundo o Chase Elliott ali. Tem muitos Ford também, mas tem... Olha, de fato, o Toyota conseguiu se organizar bem. Está com quase todos os carros na frente. Menos o Travis Pastrana. O Travis Pastrana é esse que parou isolado ali no box. A gente viu, né, Sérgio? Há duas voltas atrás. E ele tomou um pass-through porque ele passou por mais pit box do que devia. Temos aí... Falta de experiência, né, do Pastrana. Eu sei que ele já participou de provas da Nástica, mas... Mas é que quando ele participou essa regra não existia. Era uma regra mais nova. É, mas ele igual não participa muito. Ele não... Não é o caso. Bom, temos o Danny Hamley liderando nesse momento. Com o número 20 do Christopher Bell atrás dele. Depois temos o 45 do Tyler Reddick. E aí aparece o Ford. São três Toyotas. Aí aparece o Ford número 10 do Ari Camerola. E o Hamley em busca da quarta vitória dele na prova. E tem todas as ferramentas para isso. Ele tem um carro da Joe Gibbs Racing, que é um carro muito rápido. E ele é um cara muito bom nesse tipo de pista, né, Sérgio? Exatamente. O Diego Soares dizendo ainda é cedo, mas rapaz, se o La Joy ganha, hein? Rapaz. Quem sabe? Quem sabe? Ia ser o primeiro piloto classificado para os playoffs. E o Edwin Nogueira pergunta a Pastrana vai ficar quando em duas rodas. E o Almer Guedes pede para a maldição da cabine ficar longe do buchinho hoje. A Carol Salles assistindo a Daytona 500 na casa do meu namorado e simplesmente meus sogros e dois primos dele pararam, sentaram e começaram a comentar a corrida. E sobre a Nascar em cima, um abraço aí para a Carol Salles e para toda a família do noivo dela, namorado dela. Isso aí, para todo mundo, para o namorado, para ela e para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado. Está aí, olha só. Kyle Busch é o piloto que ganhou o maior número de posições até agora. 31 posições até agora, tá bom? Aí algumas imagens on-board, a gente vê o Austin Dillon passando ali do lado esquerdo. E é interessante o espelhinho aqui, Lipe, do lado esquerdo. Essa é uma coisa relativamente nova. Não é agora, nesse ano, mas antes os pilotos não tinham... Na verdade, não é o espelhinho, é uma câmara. Sim. Que fica dentro do carro e permite o piloto ver o que está atrás. Porque antes era simplesmente só aquele espelhinho redondinho que ficava do lado esquerdo, em cima que mal dá para ver, e um do lado direito. Além dos spotters, é claro. Olha lá, eles chegaram no Pastrana para botar uma volta nele ali. Olha lá, duas, né? Duas, porque ele pagou a penalidade. Ou é uma... Acho que é uma volta, é uma volta. É a primeira. É uma volta. 48 voltas já. 18 faltando. Estamos na volta 48. 18 faltando para o final deste primeiro segmento. São 65 voltas. Ou 66. São 65, né, Lipe? 65. 65. 65. 65. É porque estamos na volta 49. Então, ela conta duas vezes. Estamos na volta, faltam 17. É. Mas contando a volta 49, que ainda falta ser completadas. A gente viu o belo visual aí de Daytona. Agora, Lipe, 17 voltas faltando para esse primeiro segmento. Devemos, imagino, ter alguma ação perto do final, porque já vai valer pontos, né? Sim, já vale pontos. A gente deve ver alguns pilotos tentando criar uma terceira fila aí, que seja por fora ou pelo meio, para tentar chegar mais na frente, porque se você pensar com filas andando lado a lado, cinco carros de cada fila só que marcariam pontos. A gente vê ali o Martin Turek Jr. no 19, Kyle Busch no 8 e o Chase Elliott no 9, os três atrás do Bubba Wallace, que está atrás do Chase Briscoe. O Chase Briscoe está guerreiro aí. Entre os seis primeiros, é o único Ford. E volta e meia liderando ali. Todos os outros cinco são carros da Toyota. E o Busch é o primeiro carro a aparecer da Chevrolet, Lipe. É o que está na frente entre os carros da Chevrolet. Exatamente. E aí aparecem três seguidos ali, né? Um atrás do outro nessa parte de dentro, que é o Kyle Busch, o Chase Elliott e o William Byron. Olha como o Bubba Wallace está empurrando para frente o Chase Briscoe e fazendo essa linha de baixo crescer em relação à linha de cima, Sérgio. Outra coisa interessante da gente observar é como pintaram o teto do carro do Martin Turek Jr. de prata e o número ficou preto. Ficou muito mais fácil visualizar que é o número 19 do que quando o teto era preto e o número em vermelho. E o Buschinho agora fica em segundo ali na fila de baixo. Kyle Busch fica em segundo na fila de baixo, atrás do piloto do Chase Briscoe. Esse é o visual do Kevin Havik, tá? Estão deixando a Roundy Nation sonhar, hein? É. O Lyerson de Almeida diz go go Larson. E o Márcio Ferreira pergunta ali por que Castro Neves desistiu de disputar as 500 de Daytona. Não sei por que ele desistiu, mas ele estaria nesse carro número 50 do Conor dele aí. E o dele também não iria. É, mas parece que há chance aí do... Olha só, problemas para o Bubba Wallace. Bubba Wallace indo para os pits. Bubba Wallace, não temos bandeira amarela, portanto vamos ver o que aconteceu com o Bubba Wallace. Ele foi para a fila de cima, recebeu o toque do Martin Turek Jr. e acabou tocando no muro e tendo que ir para o speed ser ultrapassado aí pelo... pelo Danny Hamlin, pelo Martin Turek Jr. Interessante, Lipe. Olha só, aí ó. O Hamlin empurrou o Martin Turek Jr. que empurrou o Bubba Wallace. Bubba Wallace estava na frente. Que infelicidade para o Bubba Wallace. Uau. Agora, será que ele... A questão, se o dano não foi tão grande, Lipe, ele é capaz de se recuperar. Ele está trocando, entrou para trocar os pneus direito, do lado direito. Trocou. Vamos ver se ele está... É, ele vai ser engolido pelo pelotão, é certo. Mas ele pode se posicionar para recuperar a volta perdida. É, não. Vamos só ver se essa barra de toí traseira ali não entortou e deixa o carro andando meio de lado ali. E aí o carro fica muito instável, Sérgio. Martin Turek Jr. lidera a fila de cima. Ele nunca venceu as quentas milhas de Daytona. Na fila de baixo temos o Chase Briscoe. Atrás do Martin Turek Jr. temos o Danny Hamlin. E o Christopher Bell. E depois o Ty Gibbs, hein? Sim. É o Ty Gibbs ali? É. Já é o Ty Gibbs, exatamente. Ty Gibbs fazendo uma bela prova em Daytona. A fila de baixo ali. E está o Tyler Reddick ali também. É, e o Alex Bowman está reclamando, dizendo que o carro está um pouco traseiro. Está balançando mais do que ele gostaria. É, o Ty Gibbs, sim. É o quarto na fila de cima, depois o Tyler Reddick é o quinto. É o quarto aqui, isso. 11 faltando para o final deste primeiro segmento. É, todo mundo que estava rápido na linha de baixo está subindo, né, Sérgio? Inclusive para os Toyotas se organizarem todos juntos ali. E o Bubba Wallace vai sofrer uma volta, agora vai ficar uma volta atrás. O Travis Pastrana nesse momento está uma volta atrás. Mas acredito, Lips, se não há nenhum dano maior no Bubba Wallace, ele pode ficar à frente do Travis Pastrana. Aí não tem nada o que fazer, né? Vai sendo ultrapassado pelo pelotão e no final ele vai ter que tentar se posicionar. É, ele vai provavelmente entrar aí atrás do Eric Jones ou atrás do Todd Gilliam, Sérgio. E vai continuar, ele está com um carro muito bom. Se o carro não tem dano nenhum, bora para cima. A hora que der a bandeira amarela de fim de segmento, ele recupera a volta. O Gilberto Fontes dizendo, o que é isso, Gilberto? Que tragédia os pits da Chevrolet. Culpa do Buxinho, esse nome só traz azar. O Buxinho, ele nem parou na primeira leva, que também bate quando tem que bater, né? É, o Zezé Cardoso, ou a Zezé, não sei. Pergunta qual carro é patrocinado pelo Gans. Pelo amor de Deus. 43, Eric Jones. É. O Chevrolet. E o Wander de Aguiar, aguarda ansiosamente a reação do McDowell, rumo a mais uma vitória em Daytona. O Martinez dizendo, a torcida de sempre pelo Bubba Wallace, gol número 23. Olha, o Alessandro Zanardi, grande Alessandro Zanardi, um abraço para você. Falou que num podcast o Elinho disse que teria dificuldade em ter parcerias. Piloto para empurrar, piloto para fazer dupla aí na pista para correr em Daytona. Essa foi a pior desculpa que eu já ouvi na vida. Quando você está junto das montadoras aí, você já viu, não importa se você... Você é um piloto e você está lá para empurrar e se empurrar. Isso aí, essa não... A desculpa dele foi para não botar a culpa no time. Porque o time é fraco. A gente tem alguns on-boards aí. O visual é do Truex Júnior. É da parte de trás... Era da parte de trás do Truex Júnior. E o Logan, no Enlip, ficou para trás, né? Aparecendo ali, tipo entre os dez primeiros. Ele estava na fila de fora, Sérgio. Ele foi obrigado a abrir um... Dar um jeito ali para descer. E ele estava junto com o Blaney aí. Olha como o Blaney está aqui atrás ainda e ele já foi embora lá para frente. Aí, nós estamos a bordo do carro do Guns N' Roses. É. E ao lado dele a gente vê o 38 do Todd Gilland. Olha o Bubba ali fora. Atrás do Justin Haley, né? É. O Bubba... O Travis Pastrana está atrás do Bubba nesse momento. O Bubba deve conseguir se manter na posição do Free Pass. A questão é que eu não estou vendo ele numa velocidade muito boa ali. Vamos ver se ele resiste. Pode ser uma questão momentânea ali. A gente vai ter que esperar ele receber o Free Pass. Que ele deve receber. Faltam seis voltas para o final do segmento. E aí ver o que acontece. Quando tivermos a relargada. Se ele consegue manter o ritmo dos outros pilotos. Olha lá. Uma fila só, hein, Sérgio? Ó, Zane Smith também tomando volta. BJ McClough também. E aí isso atrapalha a vida do Bubba. Cuidado, Bubba. É que o Bubba está no ritmo aí, né? Ele está no... É, mas... Vamos ver. Mas a situação já não é mais tão fácil assim para o Bubba Wallace. Temos aí fila única faltando cinco voltas agora para o final. Não que eu seja de falar, mas Jimmy Johnson é o oitavo colocado, Sérgio Lávio. Oitavo. Acho que ele não perdeu a mão, né? Não, mas ninguém disse que ele perdeu. Não. Ninguém disse. Eu nunca disse que você... Ah, não. Ninguém. É óbvio que ele não perdeu a mão. Ninguém desaprende esse tipo de coisa. Vamos ver o que vai acontecer no final. As equipes, os carros da Toyota terão que tomar cuidado, porque isso não é final de prova. Então não é tudo ou nada. Se fosse final de prova, poderia valer um tudo ou nada. Mas já são poucos os carros da Toyota. O Bubba Wallace já sofreu um revés. E aí é importante que eles consigam... O Travis Pastrana também já está para trás. Mas, na prática, temos cinco carros da Toyota. E temos três na frente agora. Três no grupo da frente, entre os dez primeiros. Temos um, dois, três, quatro Ford's ali, Lipe. Da quarta à sétima posição, hein? Atenção que esses carros podem tentar o movimento em cima dos Toyotas. Sim. Eu espero o movimento do Danny Hamlin em cima do Martin Truex Jr. também, Sérgio. Não acho que ele vai ficar quieto aí, não. Mas não pode ser muito agressivo. Ah, sim. Não pode, porque é companheiro de equipe. Ele mesmo vai se prejudicar se ele provocar um acidente no Martin Truex Jr. Claro. E o Ty Gibbs está logo atrás também. Imagina o Ty Gibbs ganhando o primeiro segmento dele na deitona... Primeira deitona 500 dele. É, o Ty Gibbs é o terceiro colocado. Ele que largou na trigésima terceira posição. Olha, Kevin Harvick puxando uma segunda fila ali. Vem o Kevin Harvick empurrado. É pelo quem? É pelo McDowell, não é? É. Acho que é pelo McDowell. E olha o Priest ali. Opa. Não, não. O Logan é que desceu. O Ryan Brennan se colocou na frente do Logan na fila de baixo. Vamos ver se eles conseguem se aproximar. Três voltas faltando para o final do primeiro segmento. Temos dois retardatários aqui. Retardatários não. É pilotos que vão ficar para trás, que são o Harrison Burton e o AJ Almendinger. Que também podem atrapalhar a vida do Bumble Wallace. Estão ficando uma volta para trás. Muitos pilotos ficando uma volta para trás, hein? Olha o AJ. AJ, cuidado aí AJ. Não vai se meter errado na frente do pelotão. Que isso, AJ. Fecha a porta do Almirola. Que loucura, AJ Almendinger. Quem te ensinou a fazer isso? No final fica no meio ali e vai ficando para trás. Não gostei dessa do AJ não, Lipe. Também não gostei. Olha a... Nossa senhora. Quem era o outro carro? Ele foi agressivo para ser o free pass. Mas, não sei se vale. Duas voltas para o final. Vai absoluto o Martin Truex Jr. e desce o Gibbs ali, hein? É o Gibbs que está descendo ali? É. Ou é o... Ele ficou para trás ali, viu, Sérgio? É não, é o Brad Keselowski, galera. É o Brad Keselowski com o Ryan Priest atrás dele. A turma da Toyota ficou para trás. Chris Boucher é o quarto, que é o terceiro colocado. Kevin Havik é o quarto. Depois o McDowell. E aí aparece o Ty Gibbs. A Toyota fica para trás. Uma volta para o final deste primeiro segmento. Que mudança neste final, Lipe Paiga. Brad Keselowski deu o golpe junto com o Ryan Priest e o carro 17 da RFK, o Chris Boucher. Eles conseguiram ir para frente. E olha lá. Quarto colocado, Kevin Havik. Quinto, McDowell. Brad Keselowski vem para ganhar o primeiro estágio em Daytona. Brad Keselowski! Brad Keselowski! Belíssimo trabalho. Ficou quieto ali. Chega na frente, Ryan Priest. Pela atuação de Ryan Priest na segunda posição. Chris Boucher, que é da equipe do Brad Keselowski, terceiro. Kevin Havik, McDowell. Depois daquele domínio da Toyota ali, a Ford veio e abocanhou as cinco primeiras posições neste primeiro segmento. Belíssimo trabalho da Ford. Ty Gibbs é o primeiro Toyota a aparecer. E Lipe Paiga, Jimmy Johnson é o primeiro Chevrolet na sétima posição. Que corridaça! Que final legal, né? A gente vê muita mudança, muita gente indo para frente. E os Ford mostraram uma força que não tinham mostrado até agora no final de semana, Sérgio. Que belo final de estágio. Gostei do Ryan Priest andando. Falei que ele podia surpreender esse ano. Olha lá. Já segundo colocado no primeiro segmento. Legal demais. Muito bom destacar também, Jimmy Johnson. Sétima colocação para ele. Ele, de longe, o Chevrolet mais bem colocado. O segundo Chevrolet mais bem colocado foi o William Byron. Apenas na décima segunda colocação. Viva, Jimmy Johnson! É isso aí. No final das contas, o Toyota que sobrou também foi o Ty Gibbs, né? Porque ele ficou na sexta colocação. Depois só apareceu o Martin Truex Jr. lá em nono. E eu estou para ver a confirmação aqui, Sérgio. Mas acho que o AJ Omendinger ficou à frente do Bubba Wallace. É, não. Ele vai ser o Free Pass. Ele fez o que ele tinha que fazer, mas eu acho que ele foi agressivo demais ali. Não, ele aparece, acho que ele aparece de fato como o... Ele ficou à frente do Bubba Wallace. Portanto, o Bubba Wallace não vai conseguir fazer o Free Pass. Não vai ter, por uma questão de combustível, ele vai ter que parar de qualquer maneira. Não dá para fazer o Wave Around. Sim. Seria loucura ele fazer o Wave Around. E o AJ Omendinger consegue o Free Pass. Bubba Wallace ficou uma volta atrás. Zane Smith e o BJ McLeod. Temos 32 pilotos na volta do líder. O Flávio Nelson pergunta qual o piloto mais velho e o mais jovem a vencerem a Daytona 500. Eu vou te dizer, o piloto mais jovem foi o Trevor Bain com 20 anos e um dia. E o mais velho foi Bob Allison. O Trevor Bain venceu em 2011 e o Bob Allison em 1988 venceu com 50 anos, 2 meses e 11 dias. Creio que nenhum desses recordes pode ser abatido hoje. Certamente não tem nenhum piloto de 50 anos na pista. Não sei se algum com menos de 20 anos. Não. Não sei se o Zane Smith, mas que não está indo bem na prova. Acho que não. Nem o Ty Gibbs, por exemplo, porque o Ty Gibbs já é mais velho do que isso. Ele já tem 20 anos, faz um tempinho. E o pole mais jovem foi o Chase Elliott em 2016 com 20 anos, 2 meses e 24 dias. E o mais velho foi o Mark Martin em 2011 com, pasmem, 52 anos, 5 meses e 23 dias. É, o Mark Martin correu, se não me engano, até os 55 anos de idade, alguma coisa do tipo. Olha que lindo esse Corvette, eu não canso de olhar. Não canso de olhar, Sérgio. Vamos, então, para as paradas. Arquibancadas lotadas. Aí, a gente vê o Angel Mendinger, acabou se segurando. E vamos ver o Brad Keselowski, que é o quarto aí nessa fila. Ele vai descer e vai trazer atrás dele o 41 do Ryan Priest. Ou melhor, ele vai subir, né? Vai por cima ali do Ty Gibbs. Vai trazendo atrás dele o Ryan Priest. E aí, ele desce. E o Ryan Priest atrás dele. O Martin Truex Jr. não consegue reagir. O Chris Boucher, que agiu, o Chris Boucher vai atrás do Ryan Priest. E depois, o Kevin Havik vai atrás do Chris Boucher. É incrível. É incrível o trabalho deles. É incrível como também os Toyota não conseguiram reagir, né? Ele veio muito rápido e eles acabaram todos ficando para trás. Um tentando defender. Eles acabaram se separando e fazendo um movimento diferente. O que acabou sendo ruim para eles, né, Sérgio? É, o Brad Keselowski, o Martin Truex Jr., perdão, meio frustrado, dizendo que ele viu eles vindo, mas que não pode fazer nada. É, ele falou, a gente tem que trabalhar junto mais forte, porque eu não tinha o que fazer. O Hamelin estava encostado atrás dele, por isso que ele não pôde descendo, entendeu? Vamos para as paradas. Vamos ver qual será a decisão dos pilotos aí, se colocarão combustível apenas ou se trocarão pneus. Esse é o vencedor do primeiro segmento, o Brad Keselowski, trocará pelo menos os pneus do lado direito. Kevin Havik trocando os quatro pneus. O Ryan Preece também vai trocar os quatro pneus. O Ryan Preece trocou só os do lado esquerdo, Sérgio. É. Voltando à pista, o Brad Keselowski. Preece também trocou só os do lado esquerdo. Direito, então, ou só do esquerdo? Não, só do esquerdo. Só do esquerdo. Opa, o Ryan Preece lidera. Volta à frente do Keselowski, depois Harvey Kelmirola, McDowell, Sindic, Truex, Byron, Kyle Busch e Chris Boucher. Ó, trocaram quatro pneus ali, Lipe. Tá escrito... Ah, o Preece, o Keselowski trocou quatro, tá escrito ali. Ah. Tava escrito naquele gráfico, Lipe. Eu vi quatro, mas... De qualquer maneira, pelo menos é o que tá escrito ali. A Milene Vieira acompanhando de Petrópolis com o maridão assistindo. E o Helder Vendramini dizendo, já garantiu a minha miniatura do Miguel Paluno de 2023. Na Nasca, no Bantosportes. Essa eu não perco. Valeu, Milene. Um abraço pra galera de Petrópolis aí. É Silvia Mello Vasconcelos também. Grande fã da Nasca. Diz, go, go 84. Para Jimmy Johnson. Tudo é possível. Ela quer ir de Itapeva. Não é o Gregson falando basicamente aí sobre as promoções do patrocinador dele ali. Olha lá. Olha a apertada do Henry no Logano ali na saída do box. Opa, opa. É, teve que dar um chega pra lá. Não teve espaço, né, pra tanto piloto saindo ao mesmo tempo. Não, era um cinco saindo ali. Não tinha muito o que fazer, não. E aí, a gente vê esses carros entrando. São os retardatários, né? Os pilotos que estão uma ou mais voltas atrás. O Free Pass vai, de fato, para o AJ Omendinger. Já foi, né? Sim, mas vai para o AJ Omendinger. Na verdade, ele tem que parar depois, Lipe. Ele não pode parar junto com os líderes, não. Não, mas ele já tirou a volta. Já tirou a volta, né? Pena pro Bubba, hein? Porque ele poderia voltar a andar no ritmo. Ele tá com o carro bem rápido. Eu acho que ele agora vai ter que voltar. Tentar andar mais na frente possível ali. Pra tentar recuperar a volta em caso de bandeira amarela. Porque tem muita gente uma volta ou duas atrás. É, mas a agressividade acabou pagando dividendos para o AJ Omendinger. Eu achei loucura o que ele fez. Mas... Palma, porque ele fez algo que deu certo e que levou ele pra onde ele queria. Então, e no final também... Se ele tivesse provocado um acidente no final, acho que ele chegou perto ali. Principalmente quando ele ficou na frente do Almirola. É. Mas, sobreviveu. O Almirola é que não deve ter gostado nada, né? Do que o AJ fez. Mas... É. E o canal Frangos e Golastos aqui. Quase que o Blaney deu no JJ na saída dos Pits. E o Ricardo Anel dizendo que está assistindo com a namorada. Valeu. O Arnaldo Júnior Vargas pede um abraço para o Seu José Eduardo. Hugo Faor, grande Seu José Eduardo aqui. Uma camisa com estilo aqui. Acompanhando a gente aqui no Band Esportes, galera. Comunicação através do Nasca no Band Esportes. E o Claudio Sintra de Itapetininga. Domingo de Carnaval com o show de velocidade. Rapaz, o Sandro Lins fez uma pergunta que eu não vou conseguir responder agora. Porque eu preciso parar para contar. Quantas equipes são? Eu vou até tentar aqui. Quantas equipes, Lipe? É. É, também não sei de cor, não sei não. De cabeça, sim. É porque a gente conhece as equipes principais. Conheço todas, mas as outras eu, assim, acabam ficando meio no limbo ali. Não deve ter 20 equipes. Deve ter menos do que 20. Será que tem 20? Será que chega a 20? Não, acho que não. Não chega a 20. Tem umas 15 ou 16. Depois eu preciso checar direitinho, mas é por aí. Pelo que eu estou olhando aqui, pelo grid. Contando assim, meio na... Eu vou pegar essa informação aqui, Lipe. Enquanto a gente vê aí o Joey Logano e o Danny Hamlin, justamente aquilo que aconteceu. Você disse que o Joey Logano acabou dando espaço ali. Acho que fez o que ele tinha que fazer. É, só que aí o Joey Logano veio e começou a dar uns bumps na traseira do Danny Hamlin para falar o que você fez, né? E aí o Danny Hamlin botou a mãozinha para fora e fez um gesto feio. Lipe, são 16 equipes correndo em tempo integral. Mais o Money Team que está hoje. Mas aí tem o Money Team, tem o 3F Racing que também não... É, a 3F Racing comprou a operação do time Heselberg. É, mas eles não competem... Assim, eles não competem em tempo integral. Acho que a Beard Motorsports também não compete. Deixa eu ver, também não. Então são pelo menos 3 aí, a 3F, a Beard Motorsports, The Money Team. Tem o Finish Line Motorsports Marketing, que também não. Aí já são 4. É, pelo menos 4. Tudo pronto para o reinício de prova. Vamos ter relargada em Daytona. É bandeira verde! Brad Keselowski e o Ryan Priest lado a lado. Ryan Priest largou na parte de baixo, largou na frente. Mas agora os dois disputam a primeira posição. E agora temos fortes aí, Lipe Paiga. Temos 6 fortes nas 6 primeiras posições. E olha, temos 3 carros da Stuart Haas aí. E o Tony Stewart está na cabine da transição americana. Ele deve estar dando uma sorte aí para os carros dele. Porque a gente está vendo o Priest, o Harvick e o Almirola aí na frente. Só está faltando o Chase Briscoe aí. Brad Keselowski se posiciona à frente do Ryan Priest. E agora Brad Keselowski que lhe der a prova. Arika Almirola está na fila de cima. É o líder da fila de cima. A gente vê ali o Ford número 10. Arika Almirola tem atrás dele o Austin Sendrick, vencedor do ano passado. Olha, o Geverno Huberto está perguntando por que tiraram os tempos aqui dessa tabela do lado esquerdo. Porque por enquanto eles estão todos juntos agora na relargada. Eles ficam mudando entre o tempo, a distância e entre a montadora. Para mostrar quem são. Olha, deu uma balançada para o Priest ali. Exatamente. Ryan Priest deu uma levantada. Situação tensa ali. 57 voltas faltando para este segundo estágio. Também nesse estágio os pilotos terão que parar pelo menos uma vez para reabastecer. E a gente vê ali, Elipio, William Byron, hein? Chevrolet solitário conseguiu se posicionar. Se lembra que eram seis fortes ali nas seis primeiras posições? Sim. Agora temos o William Byron no número 24. Ele que conquistou sua primeira vitória em Daytona, nas 400 milhas de Daytona. Quando ele garantiu um lugar nos playoffs contra o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson ficou fora dos playoffs e o Byron se classificou por causa da vitória do Byron. Porque por pontos o Jimmy Johnson entraria nos playoffs. Exatamente. E está aparecendo também o Martin Truex Jr. ali na fila de baixo, hein? Sério. Quinto carro ali. Estava quase lado a lado com o Byron. Agora ficou um pouquinho para trás. E o bochinho atrás do Martin Truex Jr. É o segundo Chevrolet que aparece nesse momento. Prática Zalaufski, galera. Ele que foi campeão pela Dodge, o último campeão pela Dodge. Começou com o Chevrolet na Xfinity Series. Correu pela equipe de Dale Jr. Não conseguiu uma vaga na Hendrick. Não havia perspectiva para ele ir para a equipe Hendrick. A Hendrick tinha um esquadrão na época. Jeff Gordon, o Jimmy Johnson, o... Casey Kane. Casey Kane. E o Enra Jr. E o Mark Martin em determinada época também. E aí o Brad Keselaufski foi para a equipe Penske. E no final de 2021. Ele anunciou em 2021. Na realidade, ele anunciou que iria para a equipe de Jack Roush como parte proprietário. Ou seja, ele também é proprietário da equipe. E a equipe passou a se chamar Roush Fenway Keselaufski. Ano passado, o Keselaufski não venceu. Mas a equipe conseguiu uma vitória com o Chris Boucher. É, você está falando que nessa época era mais mesmo o Mark Martin. Eu acho que tinha até Casey Mears, né? Casey Mears era muito ruim, né? Sim. Todo respeito. É que o Casey Mears ficou no lugar do Kyle Busch. Quando o Kyle Busch foi em 2009 para a equipe. Não, é, mas o Brad Keselaufski veio depois disso. O Kaselaufski, as primeiras corridas dele foram em 2009. Mas ele só entrou, acho que em 2010, como titular na Penske. Sim, sim, mas ele já não competia com o Casey Mears, já era nessa época. O Casey Mears já não era. O Casey Mears ficou pouquíssimo tempo. O Casey Mears... É, ele deve ter ido, ele já devia estar no carro 13. O Casey Mears foi um não fator, Felipe. Foi um piloto que nada fez. Acho que ele tem uma ou duas vitórias, talvez. Mas nada fez. Era, se eu não me engano, o sobrinho do Rick Mears. A gente vê o Brad Keselaufski na frente. Deixa eu me aproveitar para ler algumas mensagens aqui. Pedro Henrique Flores dos Santos. Diz que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na torcida para que o Keselaufski leve também esse segundo segmento. É, você disse que o Brad Keselaufski era a sua aposta, né, Sérgio? No, no, na pista, no meu canal de YouTube eu disse. Aqui eu não disse. Mas eu disse que era mais calma, que ainda falta muito. O Fábio Machado diz, boa tarde, Sérgio Lippe, esse ano são oito equipes usando Chevrolet, seis Ford e dois Toyotas, totalizando 16 equipes. É, mas essas são em tempo integral, né? Mas você tem razão, Fábio. Sim. Não estou contestando você não, só que tem algumas equipes imparcial, mas está absolutamente certo. O que espanta é a Toyota com apenas duas equipes. Mas, Lippe, a Toyota já anunciou que quer expandir o número de equipes ano que vem. Sim. Que é, e ele está negociando, inclusive, com algumas dessas equipes que fizeram esse movimento de Ford para a Chevrolet esse ano. Então vamos ver o que vai acontecer. O Alcion Jr. perguntou, Sérgio Lago e Lippe Paiga, quais são as melhores barra mais vitoriosas equipes da NASCAR? A Hendrick. É, Hendrick, Gibbs, Penske. A mais vitoriosa é a Hendrick. Porque a segunda, eu acho que é a Pet, a Pet original. Ah, sim, sim. A Pet, não essa Pet que é um pouco diferente. Foi a Pet em que, basicamente, o Richard Pet conseguiu 200 vitórias. Sim. Que, teoricamente, não existe mais, né? Não, já há muito tempo. A Pet que tinha, até o ano passado, Pet GMS, Pet não é a mesma Pet que era. Já tem o nome Pet, mas era outra equipe. Essa equipe da Pet já não existe há algum tempo. E a participação da família Pet, mesmo o ano passado, era muito pequena já. É, mas é diferente. Era outra equipe. Era outra equipe. Era equipe da família. E era uma equipe diferente, uma outra estrutura. Mas a mais vitoriosa é a Hendrick. Aí a gente viu o que aconteceu no primeiro segmento. Temos também representantes da região norte aqui, Carlos Brandão, que é de Pelém do Pará. E aí a gente vê o finalzinho da prova. Antes a gente viu o Bubba Wallace ficando, indo para o muro. E o Brad Keselowski. O Brad Keselowski é um gênio dirigindo, pilotando ali. É, ele é. Ele é muito bom. Aí estamos on-board do... Rocha Stain, né? Era o Chastain mesmo. Lipe, no momento o Bubba Wallace está no mesmo ritmo que todos os outros pilotos. Isso é bom para ele. Sim. Isso é bom para ele. O B.J. McLeod está ficando mais uma volta atrás ali. O pilotão passando por ele. E essa câmera aí é muito legal, né? Ela fica dentro do capacete do Chase Briscoe. É como se você estivesse dirigindo o carro. Você está na altura dos olhos do piloto. O Kieselowski segue na liderança. Kevin Havik fazendo uma boa prova até agora. É o terceiro colocado nesse momento na fila de baixo. Olha o visual dele aí. A gente viu o visual do Kevin Havik. Essa câmera é tradicional, né, Lipe? Já há algum tempo temos sempre a câmera do carro e do Kevin Havik pilotando. Vamos acompanhar agora. Vamos acompanhar agora. E esse é o visual do Austin Sindic. Exatamente. Aliás, vou aproveitar para agradecer todo mundo que está conversando com a gente aqui na hashtag Nascar no Bando Esportes. Nós somos agora, estamos no Trend Topics, décimo quarto lugar. Obrigado a todos vocês. De novo o visual do Austin Sindic. Volta 19,65. Ainda falta bastante para a parada em bandeira verde. E seguimos. Basicamente, Lipe, basicamente não. Não tivemos bandeira amarela, né? Quer dizer, a única bandeira amarela foi de final de segmento. Foi. Não tivemos uma bandeira amarela orgânica. É. Se colocar assim. Mesmo com a quebra do carro 77 e mesmo com a rodada do carro 15, não tivemos bandeira amarela. Que bom, a Nascar deixou rolar ali. E funcionou, né? Foi positivo da Nascar. Agora avança a Keselowski ali e fica cerca de dois carros à frente, mas o Brian Priest já gruda nele de novo. O Kevin Harvick é o terceiro colocado. Lipe, será que teremos, só meio que especulando aqui, o Ryan Priest vence essa prova. Teremos nos últimos três anos, três fortes vencendo e três pilotos vencendo pela primeira vez. Ia ser interessante também, Sérgio. Tem muitos pilotos que a vitória seria interessante. O próprio Kevin Harvick também seria interessante, por ser a última dele. Seria interessante se o próprio MacDowell vencesse, ou o Corey LaJoy. São pilotos que andam atrás, mais pra trás, normalmente. O ano passado, o MacDowell fez uma grande temporada pro equipamento que ele tem, né? Ele acabou fazendo, pra mim, foi a melhor temporada dele na Nascar Cup. Mas ia ser legal também o Jimmy Johnson vencer. Eu acho que tem muita gente que seria muito legal ver no Victory Lane hoje. E o Ryan Priest, apesar, ah, ele está agora, ele é novo na equipe C8 Rádio, todo esse... Sim. Ele tem 32 anos, ele é um veterano. É, não é novinho, não. É, e ele, na Nascar Cup, ele tem 115 participações. Então, ele tem aí, é, três anos completos. Quer dizer, são 115 participações. Equivale a mais ou menos três temporadas completas na categoria, né? Porque a cada temporada tem 36, 72, 108. Ele tem 115. Então, assim, são o equivalente, embora ele tenha feito em cinco anos isso. Tem nove top 10s. Então, nove vezes ele ficou entre os dez primeiros. Quem sabe aí, né? Essa é... Quem sabe, não. Essa é a grande oportunidade que ele está tendo na sua carreira. E o Roger Peverari Lippe pergunta por que a câmera on-board dos carros está borrando o painel. Porque as equipes pediram. Por mais ridículo que isso possa parecer, as equipes pediram. Também não concordo. Sérgio Lago também não. E nenhum... Aliás, não vi nenhum fã de... Só as equipes concordam com isso. Só as equipes e os pilotos. Ó, mas é um direito delas, né? Eu também não gosto, mas é um direito das equipes. Se alguém tentasse saber os seus segredos mais obscuros de Lippe Paiga, você ia deixar as claras ou ia também tentar ocultar? Eu não tenho segredos obscuros. Olha, o Snarf Luiz perguntou... Sérgio e Pili. Pili deve ser o Lippe. Quanto a Elta querendo expandir, será que existiria a possibilidade da equipe do Michael Jordan ter um terceiro carro para a temporada completa? Cara, a gente pode começar a especular já na primeira prova do ano. Se a FedEx não renova com o Danny Hamlin, eu acho que ele seria um terceiro carro da equipe para o ano que vem. Ponto. Eu não tenho dúvida disso. Mas independente disso, eles estão ensaiando aí com o terceiro carro já nessa temporada. Sim, sim. Eles têm terceiro carro já de temporada parcial. Já é um ensaio. Sim, já é um ensaio. É, então, mas é aí que eu acho. Se o Hamlin não consegue ficar na Gibbs, porque não há renovação de patrocínio, nem o que aconteceu com o Caio Busch o ano passado, eu acho que... Pra mim, na verdade eu não acho não. Pra mim é claro que eles compram o terceiro Charter e o Hamlin continua correndo e faz pelo menos uma temporada pela equipe dele. Mas vamos ver como isso vai andar daqui pra frente. Exato. Muito ano pra andar ainda. A gente vê o Brad Keselowski que ainda é o líder. A imagem não mostra ele, mas ele segue como líder. A trilha da frente um pouco melhor agora nas últimas voltas. A gente vê ali uma vantagem de três carros, né? Dois, três carros. Acho que são três carros. Agora temos o Keselowski, o Ryan Priest e o Kevin Havik. E aí aparece o McDowell com 34 e mais ou menos lado a lado com o 10 do Arika Mirola, que é o piloto mais à frente na fila de cima. Martin Truex Jr. é o melhor Toyota. E o Sindic tá tentando empurrar ele ali, né? A gente vê. Aí é a Charlotte Flair, que é a lutadora do WWE. O Larry Fitzgerald. O Larry Fitzgerald. Tiffany Haddish, que é comediante. O Brandon Marshall, que é da NFL. Olha, quando é da NFL, o nosso produtor tá cantando aqui na nossa orelha, porque eu não conheço, mas ele manja tudo. O Michael Jordan também tá presente aí. Também esteve junto com a sua equipe antes da prova. Fez aniversário essa semana, né, Jeff? O Michael Jordan. É. Faltando 90 voltas para o final. Estamos a 10 voltas do final da metade da prova. Isso aí, aniversário do Michael Jordan, 17 de fevereiro. Então foi agora. Foi anteontem. É. Ele comemorou aí na pista. Sexta-feira. Olha o Kyle Busch aparecendo aí já nesse grupo entre os 10 primeiros. Está no carro reserva, carro número 8. E tá na fila da frente. E o visual, olha aí o Guns N' Roses de novo aparecendo aí. Do Eric Jones. Tá bem o Eric Jones, hein. Tá bem o Eric Jones. É. Eric Jones, carro número 43. É. A fila de baixo predominou agora, né, Sérgio? É. Agora já são mais do que três carros. É. São seis já. É. Seis. E aí o chefe de mecânicos do Ryan Preece, o Chad Johnson. Olha, agora são exatamente, são seis carros. Já levando uma bela vantagem ali a fila de baixo. E ainda não chegamos à metade. Estamos chegando à metade da prova. Mas ainda não chegamos também na metade deste segundo segmento. Rapaz, o Ryan Preece ensaiou um movimento ali em cima do Cezalowski, mas o Cezalowski tá muito esperto. Lembrando que a primeira vitória do Cezalowski foi em Taladega, que é um super speedway. Cezalowski tem seis vitórias em Taladega, embora nunca, não, ele já venceu as 500 milhas de Daytona, não, não, não venceu. Não. Não venceu, não venceu. Não, senão ele estaria ali dando o comando de ligar os montanhas. Não venceu, não venceu, não venceu. O Logano venceu. Sim. Pela Penske. Sim. Eu digo, na era Cezalowski, Logano na Penske, o Logano venceu, Cezalowski não. É, ele venceu, acho que Daytona, 400, mas a 500 nunca. Eu não queria falar nada não, mas Jimmy Johnson já tá ali aparecendo de novo, hein, sério. É, aparece na nona posição, está entre os dez primeiros, Jimmy Johnson. Ele é o sexto na fila de dentro. É, ele tá atrás do Eric Johnson. É, o Kyle Busch subiu junto com o Martin Truex Jr., à frente do Almirola. É por isso que sobrou esse pessoal, o Jimmy Johnson conseguiu se aproximar junto com o Eric Jones aí. É, trabalhando com o ex-companheiro dele de equipe, né, os dois ex-companheiros de equipe, servem sete vezes campeão Jimmy Johnson, 83 vitórias. Isso seria legal, Lipe, com o carro número 84, que é o contrário de 48, que é o carro que ele sempre competiu, ele obter a 84ª vitória da carreira dele. Só isso já diria que ele vai ganhar essa prova, porque ele tem que cumprir essa tarefa cósmica. Tudo bem, eu aceito. Seria incrível. Não, tem muitas histórias boas aí, de vitórias, de possíveis vitórias. Tem muita história bacana que pode acontecer. Aí, ó, olha o Jimmy Johnson aí, galera. Ó, pros fãs do 48, tá com 84 agora. Deixa eu contar um negócio pra você, Sérgio Lago. Diego, esse número 84, que você tá pedindo a vitória aí, é um dos poucos números da história da Nascar que nunca venceu uma corrida. O número 84 nunca ganhou uma corrida na Nascar. Cup Series. Deixa eu ver algumas mensagens aqui, aproveitando que estamos no intervalo da TV norte-americana. Olha o Jimmy Johnson aí, ó. O Jimmy Johnson tá avançando, hein. Se bem que, Lipe, não sei se foi bom negócio para o Turek Jr. e o Buxinho irem pra fila de cima, não. Não foi um bom negócio. Eles não tão, essa fila de cima não tá andando legal. Vamos ver. Quem sabe eles se organizam. Pode ser que aconteça. É que os Ford's me parecem muito fortes ali nas quatro primeiras posições e eles estão na fila de baixo, nas quatro primeiras posições. Sim. E aí depois aparece o Eric Jones. A gente não pode esquecer que nesse tipo de pista Super Speedway, o que acontece? A fila de cima anda mais do que a de baixo, né. Porque o raio da curva é maior ali na parte de cima. A parte de baixo é menor. Então, se você tá com o pé embaixo, todo mundo andando junto, o pé embaixo o tempo todo, teoricamente, teoricamente, a fila de baixo anda menos. Economiza mais combustível e faria um tempo mais rápido. Só que com o vácuo, empurra, não é assim que funciona, né, Sérgio? Mas, por baixo, tá funcionando bem pra aqueles quatro Ford's ali. Inclusive, ontem, na X-Find Series, a fila de cima tava melhor. Sim. Ah, mas é porque é uma questão de organização. Sim, mas em determinado ponto tava melhor. O Gambito Gonçalves diz, vamos lá, se o JJ ganhar, o Sérgio Lago vai pintar o cabelo de verde. Também? Queria, Gambito. Eu até pintaria se tivesse cabelo, mas não tenho, não posso pintar. E o Wagner, W.O., dizendo, estou chegando agora, estou perdido. O Almirola não se aposentadoria em 2022 e o JJ não foi pra Indy? Seria a volta dos que não foram? Ele que é de Oliveira, Minas Gerais? Ô, Wagner, você tá, realmente, caiu de paraquedas, né? Porque o Almirola, a gente já, desde o final do ano passado, a gente já sabe que ele ia voltar. E o Jimmy Johnson, a gente já vem falando aqui há algum tempo, que vai também... Ele tá participando de algumas provas, ele já saiu da Indy. Então, né, já não disputa mais temporada completa da Indy. Essas imagens estão quadriculadas de propósito, tá? É um clipe deles que é assim. 99 voltas completadas. Ali a gente viu os pilotos do US Air Force Thunderbirds, que é o Zalowski que segue na liderança. E agora, definitivamente, temos uma fila só ali. Temos uma fila só ali. A segunda fila ficou muito para trás. Essa segunda fila aí do Kyle Busch e do Ari Calmirola. Não tá funcionando muito bem essa fila, não. É, o Truix já desceu. Inclusive com o Ossi Sindic atrás do Ari Calmirola. Diga, Lipe. É, o Truix já desceu, né? Ele saiu ali da frente do Buxinho. E já deixou o Buxinho ali sozinho com o Ari Calmirola. Tá na fila de baixo. A gente vê mais uma vez o carro do Money Team sendo pilotado pelo Conor Daly ficando para trás. Deixa eu dar uma atualização aqui. O Free Pass seria do Travis Pastran nesse momento, hein? Não seria do Bobo Wallace. Interessante. Travis Pastran é o 34º e o Bobo Wallace é o 35º. É, e eles estão um atrás do outro, quer dizer... Olha só, tem pelo menos 10 carros aí na fila de baixo que estão à frente da fila de cima. É, o Truix está na fila de baixo. Ele é o décimo colocado nesse momento. Tem mais gente... É, tá ali. Tá 9 e 10. 9 e 10. É, 9 e 10. Por ali. É engraçado que no ano passado, nessa altura... Foi uma ordem de grandeza ali, Pipa Ega. Era para ser exato. Nessa altura do campeonato aí, no ano passado, né? Nessa altura da prova, a linha de fora estava prevalecendo, né? Olha o Brad Keselowski sendo empurrado pelo Ryan Priest ainda, Kevin Harvick ali. Está todo mundo muito bem comportado nesse momento. 29 voltas faltando para o segundo estágio. Logo, logo, teremos parada em bandeira verde, hein? E aí a situação pode mudar. A gente viu muitas mudanças acontecendo depois das paradas em bandeira verde no primeiro segmento. A gente vê pela primeira vez ali, pelo menos eu vi pela primeira vez, o Justin Hayley no número 31 aparecendo na décima quarta posição. A frente do Bowman, né? Inclusive. Ó, o Bowman está logo atrás do Hayley ali. E atrás do Bowman temos o Todd Gillian. Hickster House Jr. aparecendo ali, né, Sérgio? Nessa fila de dentro aí. Logo atrás do Tyler Reddick. A frente do Martin Luther Jr. Telo visual ali, a gente estava vendo o Rick Stenall Jr. Olha o Tyler Reddick aí. Acho que o Kyle Busch desceu ali, Lipe. Desceu e aparece na nona posição. Ficou para trás agora, décimo primeiro, na realidade. Eu acho que ele continua em cima, mas ele ficou, tá lá, ele tá em cima. Ele tá em cima, ele tá em cima. Aquela fila ficou muito para trás, Sérgio. Ela perdeu muita força. Tanto que a gente tá vendo, inclusive, se criar uma terceira fila ali, ó. Alguém desceu ali para criar a terceira fila. Acho que é o Rosh Sten. É, tá muito desorganizado aquela fila de cima agora. Tá, todo mundo tá descendo, tá vendo? Ó, eles vão entrar, hein? Daqui a pouquinho os pilotos vão entrar nos pits. Podem esperar, faltando 27 voltas para o final do segmento. Tchau, tchau. E ali você viu os onboardes da Nasca. Vamos continuar curtindo o som. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E o Really 다는 BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BLANE Deu DUAS BLOCAIDES Aí O 오 supply A CIDADE NO BRASIL Largou da 33ª posição E o Kyle Larson Volta a aparecer ali entre os 5 primeiros Um piloto que desapareceu ali Foi o Alex Bowman O sub está em 14º Nesse momento Mas ele começou na polha, andou um pouco ali na frente Mas Não mostrou mais serviço até agora Não quer dizer que não vai aparecer Olha a fila vindo por cima É, ele está ali, é o 5º carro ali da fila de cima O Bowman tinha reclamado Sérgio, que o carro estava muito traseiro E aí na parada de boxe ajeitou Mas ele de fato tinha tirado o pé de propósito Para andar mais para trás E aí ele ficou ali Até conseguir arrumar o carro E agora ele está voltando na boa para frente Sem pressa 16 voltas faltando para o segundo segmento Você acompanha ao vivo Exclusivo Aqui no Bande Esportes As 500 milhas de Daytona Prova inaugural da temporada de 2023 Da Nasca Cup O maior espetáculo da Terra, Lipe Paiga É isso aí Não tenho como discordar de você Sabe o que o nosso amigo José Mário Dias aqui Grande fotógrafo Um dos melhores fotógrafos do mundo No automobilismo aqui Mandou uma informação importante Ele disse que esses flaps aí Dos carros da Nasca Que é anti-capotamento Foram criados por um engenheiro chamado Gary Nelson Que hoje é engenheiro do Pipo Derani Do carro do Pipo Derani Na Action Express Lá no IMSA Obrigado Zé Olha a segunda fila sendo formada E atacando por cima Lipe Paiga Chris Boucher Tem atrás dele O número 45 Do Tyler Reddick Tyler Reddick É o Tyler Reddick que aparece ali Voltou com o Kevin Harvick Atrás dele É Interessante essa fila de cima Tá interessante É aquela fila do Bowman ali Que a gente falou Eles estão voltando pra frente Bande Esportes Aqui o Esportes Tá em casa Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços Aí a gente vê O Buxinho É o Buxinho ou não? Sim É o Buxinho Ficando uma volta atrás Ele teve que fazer aquele pass-through E ele vai ter que disputar O Free Pass Com o Bubba Wallace Com o Zane Smith E com o Travis Pastrana Olha só O Buxinho tenta se posicionar ali Não tá fácil Lipe Porque não temos Não estamos com muitas bandeiras amarelas Aliás nenhuma até agora Fora do final do segmento E a gente viu mais uma vez O onboard ali Estamos vendo ainda Temos um acidente Pode ser o Big One Tyler Reddick no muro Ryan Blaney também no muro Parece que todo mundo se curou Olha só O Eric Jones Bate no 99 Bateu no muro O 9 também O 99 é o Daniel Soares O 9 é o Chase Elliott E temos o primeiro acidente Primeira bandeira amarela da prova Aparentemente Kyle Busch É o Free Pass Caso Não tenha Sido ultrapassado Eu acho que ele foi ultrapassado Pelo Pelo É a gente vai ter que esperar Pra ver aqui No live timing A gente vai ter que ver É ele ou o Bubba Wallace O 43 veio rodando E acertou em cheio O carro do Chase Elliott Que tá arrebentado Fim de chances de vitória Para o Chase Elliott É Não vai ser desta vez Que Chase Elliott Levará as 500 milhas de Daytona Estava bastante otimista O Ryan Blaney também Deu uma pancada Bem razoável No muro Foi o segundo a dar a pancada E foi logo que a TV norte-americana Entrou no intervalo Então a gente ainda vai demorar Um pouquinho galera Pra ver A repetição O replay Os vários ângulos Que é quando a TV americana Voltar ao vivo Lá Nos Estados Unidos A gente viu também O Tyler Reddick Muito prejudicado O Lipe Paiga Muito danificado Fim de prova Para o Tyler Reddick Definitivamente É Uma pena Uma pena O Tyler Reddick Tava andando bem A gente viu ali Acontecer Isso bem na frente Ali O Chase Elliott Tinha até segurado Mas o Eric Jones Veio de trás Rodando E Pegou ele Ele veio rodando Por dentro ali Acertou no Chase Elliott Mas tem muito mais Eu acho que tem mais carros Envolvidos aí Sérgio A gente precisava ver o replay Sim Veremos em breve Para ver Como começou Isso tudo Porque foi bem ali na frente E nesse momento Lipe De fato O Bubba Wallace Aparece como o Free Pass Inicialmente era o Kyle Busch ali Depois Agora é o Bubba Wallace E aí teremos depois Ficará uma volta atrás Kyle Busch, Zane Smith Travis Pastrana A não ser Que todos parem E esses pilotos Possam fazer wave around É, eles podem Eles podem Caso Mas eles vão precisar Que todos os outros pilotos Parem E aí acredito Que o Busch, Zane Smith Travis Pastrana Ficariam na pista Porque eles podem ficar Sim Mas não sei se os pilotos Vão parar não Não, acho que não Faltam 11 voltas Exatamente É difícil Acho que eles não A gente viu o Tyler Reddick Saindo do carro Está aí o Eric Jones Também acabou A pancada O que eu acho mais fácil Sérgio São esses caras Pararem agora Pastrana, Bubba E Kyle Busch E eles não pararem Na bandeira Para fazer wave around Porque como faltam Só 11 voltas É o mais É, acho que também Com certeza Podem fazer isso Deve estar levando Para a garagem É, também já é Não Não, ele está indo Para o pits dele Acho que ele estava Indo para os pits dele Lipe, acho Porque ele passou Por uma entrada ali Não sei se era A entrada da garagem Vamos lá ver O que aconteceu Olha só O 45 recebeu O toque do Kevin Havik Perdeu um pouco A estabilidade Outro toque E aí ele toca No 12 O 19 consegue segurar O 45 vem descendo O 43 e o 5 rodam O, e aí O 43 do Eric Jones Bate no 9 Do Chase Sérgio E o Daniel Soares Também vai para o muro Olha, vamos dar uma olhada Aí de novo Olha, olha o carro 1 Atrás Como ele segurou O chastain E o 19 também segurou Bem, Lipe Segurou Ele recebeu o toque Ó, o chastain Saiu ileso Sérgio É, o Alex Bowman Também Também Deu um freadão ali E conseguiu escapar bem É, essa pancada Do Eric Jones No Chase Sérgio E no Daniel Soares Que acabou realmente Prejudicando É, o do Soares Foi até mais leve O do Eric Tá bem arrebentado Sobe som Músculpance Músculpance Sérgio Oh, let's go Músculpance Aquela foi do Eric Jones Com o borde do Chastain É galera, primeiro acidente da prova Não foi exatamente um big one Mas Estragou alguns carros E foi causado por aquilo que a gente falou Empurrar na curva É muito mais perigoso O Kevin Harvick estava empurrando O Tyler Reddick na curva Sendo que eles estavam por fora E um pouco mais atrás Então ainda tinha o side draft Então você tem o side draft E você empurra por fora Acaba causando acidente Não tem jeito porque a fila de fora Estava bem próxima da fila de dentro E acabou prejudicando bastante A Toyota Porque fica sem o Tyler Reddick Que estava fazendo uma boa prova A Toyota já tem poucos carros Mas o Bubba volta Mas já está todo espalhado Porque o Kyle Busch está uma volta atrás O Bubba Wallace Vai relargar do Free Pass O Travis Pastrana também está uma volta atrás O Kyle Busch não é Toyota mais É verdade É verdade Olha só Olha só o vício É brincadeira É verdade Mas de qualquer maneira O Travis Pastrana é Toyota Dá uma volta atrás O Tyler Reddick Sim Fica E o Bubba Wallace Vai recuperar Então Nove carros envolvidos no acidente Sérgio 45 do Tyler Reddick 19 do Martin Truex Jr 12 do Ryan Blaine 9 do Chase Elliott 43 do Eric Jones 8 do Kyle Busch Que também se envolveu ali 5 do Kyle Larson Que também rodou ali 99 do Daniel Soares E o 4 do Kevin Harvick Agora certamente isso dará emoção No final deste segundo segmento Porque teremos relargar da lado a lado Sem dúvida Estava meio uma fila onde? Estava meio lado a lado Estava lado a lado Sim Mas agora lado a lado radical ali Né? Vai ser lado a lado Realmente Todo mundo lado a lado Todos que estão na volta do líder Estarão lado a lado O Chris Boucher É o líder da prova Cadê o Brad Keselowski? Está em décimo sexto Brad Keselowski Depois de vencer O primeiro segmento É, se ele ganhar esse segundo segmento É porque vai acontecer um Big One É O AJ O AJ É o Mendinger Aparece em décimo quinto Depois de ficar uma volta atrás Belo trabalho do AJ Ryan Breslip Essa é a do Eric Jones É, seria muito legal É, o carro do Blaine Eles estão tentando salvar ali Mas eu não sei Que chance ele pode ter É, ele já parece É, o Elliot e o Blaine Eram os favoritos ali Nas casas de apostas Viu, Sérgio É E os dois foram tirados Nesse mesmo acidente Ó, todo mundo parando, hein, Sérgio Aliás, todo mundo não Mas vários pilotos parando Vários pilotos parando Exatamente Interessante O que talvez 54 17 estava na frente Perdeu várias posições, hein, Sérgio É, interessante Acho que o Ty Gibbs voltou na frente, hein É interessante a decisão do 17 ali Ó, está voltando O Noah Gregson com 42 E o Zane Smith com 36 É O Zane Smith Que está uma volta atrás Ele agora, nesse momento Seria o Bom, não sei depois da parada Mas ele era o Free Pass É, mas o Free Pass foi o Sim, não, não Foi o Bubble Wall Numa próxima Temos aí E, portanto, Joe Logano Martin Truex Jr Ficaram na pista Do lado ali A gente viu o avião Então, pelo menos Os líderes ficaram Clip Ficaram Eles estão aí Então, aí é que está Ficou o Logano Martin Truex Jr E o Bowman Foram os três carros Que ficaram Que eu consegui ver Deixa a câmera abrir Que a gente vai ver Quem mais ficou aí, Sérgio Faltando oito voltas Neste momento Para o final Deste segundo segmento Jefferson Bandeira Pergunta, Lipe Por que o Montoya Não deu certo Na NASCAR Putz Tem muitas formas De encarar isso Eu acho que ele foi Um ótimo piloto De NASCAR Ele acabou não tendo Vitórias Por um fator ou outro Mas a equipe dele Ele venceu em Místos Não Ele venceu Mas era na Xfinity Não Ele venceu Bom Mas tudo bem Ele não teve uma vitória Em oval Que nem aquela 400 É verdade Ele venceu Com o carro 28 Ele Assim O Montoya É um ótimo piloto Mas é que eu acho que A equipe Chip Ganassi Nunca foi uma grande equipe Na NASCAR E o lugar dele ali Era Você pode ver O Kyle Larson Teve duas Três vitórias Na carreira dele Mas quando ele mudou Para a Henry O que é que ele conseguiu Subir E virar um grande piloto Então depende muito Também do equipamento Que você está O Montoya Ele venceu Em Sonoma E em Watkins Grand Ele teve duas vitórias Então duas vitórias na Cup Ele teve duas vitórias Na NASCAR Cup E eu não acho Que ele foi tão mal não Ele terminou Ele terminou em oitavo Em 2009 É uma posição razoável É uma época que o Chase Era diferente Ele foi para o Chase Era Se eu não me engano Em 2009 Ainda eram pontos corridos Não foi Mas ele corria Para uma equipe A Chip Ganassi Que não era Uma grande equipe Nunca foi A Chip Ganassi É 10 na Indy Sim Mas na NASCAR Nunca foi Nunca foi uma grande equipe E ele quase venceu Em Indianapolis Ele chegou muito perto De vencer em Indianapolis Tomou uma penalidade De boxe E caiu para trás Mas o carro dele Estava muito superior Aquele dia Exatamente Então Muito superior Eu não sei se eu concordo Muito com essa afirmação Mas também Ele só não teve resultados Mas ele é um bom piloto Vamos nos preparar então Para a relargada da prova A gente vê aí Ainda algumas imagens do acidente Esse é o Tyler Reddick Realmente Realmente Uma situação Dá para ver o impacto Ali no piloto Agora sim Teremos a relargada Em Daytona Joe Logano Na frente Bandeira Verde Joe Logano Na frente Martin Truex Jr. Logo atrás dele Fazendo a pressão Em cima do Logano Não foi tão mal Ali o carro Dizendo Aí a gente vê de novo Dizendo que o carro dele Não pareceu tão estável Assim Bom Vamos aí Para a prova De Logano Tentando Manter a liderança O Chastain Lado a lado Com ele Na frente De cima Olha o Chastain Aparecendo aí No grupo da frente Faltando cinco voltas Para o final Deste Segundo segmento Novos nomes Aparecendo aí Na frente Ross Chastain Voltou a aparecer Na frente E temos o Bowman Que voltou a aparecer Aliás Voltou não O Chastain Aparece pela primeira vez O Bowman Voltou a aparecer Na frente O Stan House De novo No grupo da frente E AJ Almendinger O homem chegou a ficar Uma volta atrás Foi free pass E está ali Sexta posição Para ele Ele é o terceiro Na fila de baixo O AJ Almendinger Atrás dele Temos o Christopher Bell E depois o quinto Na fila de baixo É o Danny Hamer Na fila de cima Temos Ross Chastain Alex Bowman Rick Sternal Jr Austin Sindrick William Byron E depois o Chris Boucher Que não fez Uma parada Tão boa assim É Mas ele parou Tem alguns pilotos Aí não pararam Né Sérgio Vem o Ross Chastain Ele por cima Sendo empurrado Pelo Alex Bowman Ameaça a liderança Do Logan Olha o Bowman Empurrando O Ross Chastain Que assume A primeira posição Ele vai descer Se posicionar Na frente do Logan Ele vai ter que fazer O trabalho ali De bloquear Embaixo Bloquear em cima Olha só o Chastain Fica na frente Do Joey Logano Tem que se equilibrar Ali entre a parte de cima E a parte de baixo É o problema É que ele está abrindo mão De ficar com os Chevrolet Ali né Se o Logano Não quiser empurrar ele Não vai empurrar É mas não pode Abrir para o Logano Ross Chastain Se mantém primeiro Se mantém primeiro Faltando três voltas Para o final Do segundo segmento Agora quem lidera a parte de cima Ele é o terceiro É o terceiro na fila de baixo É agora a fila de cima Veio mais forte E o Chastain teve que decidir Ele decidiu ficar por baixo Vem o Alex Bowman por cima O Chastain por baixo Dois Chevrolet Na parte de dentro E na parte de cima Rick Sennau Jr Vai empurrando o Alex Bowman Atrás deles temos o Austin Sindic Com o forte número dois Nada definido ainda Última volta Do segundo segmento Das quintas Vilhas de Daytona Aqui no Bande Esportes Lado a lado Ross Chastain E o Alex Bowman Estão na reta aposta Olha o Logano Balança ali atrás do Chastain Será que o Logano Vai tentar alguma Nesse finalzinho de prova Truex tentando chegar ali No Joey Logano Indo para as curvas 3 e 4 O Alex Bowman Vai por fora Leva ligeira vantagem Vão entrando no trioval E Ross Chastain Vence o segundo segmento Alex Bowman Por muito pouco Fica na segunda posição Joey Logano Rick Sennau Jr E o Austin Sindic Truex Jr É o melhor Toyota Na sexta posição Olha tem que agradecer Olha isso Foi por um splitter Tem que agradecer O Martin Truex Jr Sérgio O Martin Truex Jr É que veio com força Empurrou o Logano Logano conseguiu Dar esse bump No Chastain Para ele chegar Com essa língua de vantagem Basicamente Ross Chastain Portanto consegue Sua primeira vitória Num segmento Este ano Vamos ler algumas mensagens Aqui JJ sobreviveu Vai vencer hoje Disse Lucas Theodoro E O Carrasco E será que o Elliot Vai chorar com o Axel Talvez Bom Não seria nada mal E o Vander de Aguiar O Garoto Melancia Apareceu E o Sad Aqui Ou Sad O 16 É uma Fênix E O Carrasco Dizendo aqui Montoya Fez a maior proeza Da Cup Explodir o Jet Drier É Exatamente Foi ainda em tono Inclusive Aquela corrida Foi longa Porque Além de tudo A gasolina Explodiu E a gasolina Desceu E ficou pegando fogo Atravessado na pista Fez um buraco Na pista Eles tiveram que tampar Esse buraco E O Anderson Silva Pergunta Lipe Quais são os carros Da equipe de Michael Jordan São os carros Era o 45 Que já saiu Ainda é né Sim sim Mas já não está mais na pista Então são os carros 45 23 E 67 E o Pascal Pergunta Cadê o 8 O 8 Agora Acho que ele vai ser o Free Pass Agora Não vou jurar aqui Porque da outra vez O Live Time mudou aqui Mudou Quando atualiza Mas nesse momento O Kyle Busch aparece Como Free Pass É o 30º colocado Mas é o 1º Entre os retardatários Lembrando que a regra Do Free Pass A Nasca tem Quando há uma bandeira amarela O 1º Ele tem direito A recuperar a volta Tá Não importa se ele está 1, 2, 3, 4, 5 voltas atrás Ele tem que ser o 1º Entre os retardatários Para mim está o Kyle Busch Não sei se para você está também Para mim está o Kyle Busch E já atualizou Então esse deve ter sido O mesmo final do segmento Então o Kyle Busch Deve ser o Free Pass É Aí temos Portanto Grande vitória Do Ross Chastain Então tivemos Lipe Um Ford Ganhando o 1º Segmento Do Keselowski E um Chevrolet Ganhando o 2º Do Chastain E o Victor Pergunta Cadê o JJ? Onde terminou o JJ Lipe? Vamos procurar o Jim Jones JJ Carro 84 Terminou em 28º É, está aí Ele não precisa andar Na frente agora Inclusive ele nem marca pontos Temos ali O Ross Chastain Aguardando o momento De entrar nos pits Na verdade O Jimmy Johnson Marca pontos Só não marcam pontos Zane Smith Riley Herbst E Connor Daly É, no marca ponto Quem disputa Outro título Outro campeonato Está aí O Austin Sindrick Austin Sindrick Buscando Sua 2ª vitória consecutiva Que seria A 2ª da carreira dele Está aí O Joey Logano Também buscando Sua 2ª vitória Nas 500 milhas De Daytona Vindo com tudo Vindo com tudo Depois de conquistar O bicampeonato Da categoria Ano passado Em Phoenix Na última prova Da temporada E o Kevin Havik Em seu ano De despedida Tentando Também vencer Para a 2ª vez Em Daytona Kevin Havik Terminou o segmento Na 14ª posição E o nosso amigo Danilo Borba Informa aqui Que o Dale Jr. Entrou no lugar Do Kyle Busch Em 2008 Na Hendrix E aí O Mark Martin Veio em 2009 Então é isso aí Que a gente Imaginava Esse Como é que é o nome dele Casey Mears Casey Mears Já era Há muito tempo O Nick Paiga Viajou com o Casey Mears Ele ficou pouco tempo Casey Mears Ele era muito amigo Do filho do Rick Henry Aí o filho do Rick Henry Faleceu E ele meio que Perdeu o lugar Na equipe Mas ele não era Nunca foi o grande piloto Não Ele nunca foi Ele correu muitos anos Ainda depois No carro 13 É Aí na Cup Vamos para as paradas Número 1 Parando como líder Da prova Ele é o Ross Chastain 22 do Diologano Também fazendo sua parada O Alex Bowman Que chegou em segundo No segmento Faz a sua parada aí Ele foi o pole position Da prova Portanto Tem o ponto de parada Mais perto Da saída dos pits E Voltamos ali É A gente vê nesse Speedbox aí O pessoal que está parado Você vê Não no do Bowman Que é o primeiro Mas você vê que tem Umas linhas Transversais ali Laranjas Que são isso Que define Se pode chegar perto Ou não A Aricalmirola Volta na frente Seguido do Chris Boucher William Byron Kyle Larson E o Austin Sindrick O Sindrick Apenas trocou pneus Entre esses 5 primeiros Então Interessante Vários pilotos Optando Neste Entre segmentos Não trocar Por não trocar pneus Opa Alex Jones ali Foram momentos anteriores Da prova Logo logo Teremos a Relargada Para o Derradeiro Segmento Das 500 milhas De Daytona Vamos acompanhar aqui Algumas mensagens Aproveitar O O Kleber Scaglione Perguntando Não vai falar Sobre nada Sobre a teoria Do seu parceiro De Speed Tinha Sobre o carro Do Montoya Não Deixa pra lá E o Ayrton No carro Dizendo Meus Toyotas Não estão Vencendo Segmentos É Galera E o Genevan Olha o bloco Da melancia Aí Gente E o IEM Dizendo Olha onde Chegou O Truix Mas o 12 Bateu E o Penske Deu um Contato Longo É O Bowman Na Penske Bowman Na Penske IEM E o Luiz Felipe Ramos Dizendo Fiquem de olho No Bowman Agora E o Alessandro Zanardi Lembra Conor dele Não será mais o Último da corrida Mas ele já não era Alessandro Porque o Ty Dillon Já tinha Abandonado a prova Há muito tempo Ty Dillon Já tinha Já estava Fora da prova A gente não mencionou Porque também não era Não a gente até viu Ele estourou o motor Ele ficou ruim Depois ele deu uma volta Voltou e já parou A gente não mencionou Que ele foi o último E o Claudio O Haro Dizendo Logano em ótima fase Mas não foi nesse segmento Mostrou que não está De bobeira O Chase Eletro Que foi campeão Da temporada regular Ano passado Não começou muito bem Esse ano Né Sérgio É Mas isso é muito relativo Acho que Daytona Não dá pra gente É uma grande prova É uma prova Que todo mundo antecipa Que eu adoro Daytona 500 Pra mim É a melhor prova Mas Não diz O que vai acontecer Na temporada Sim Concordo Você não pode ler O que vai acontecer Na temporada Por Daytona Sérgio Zane Smith Travis Pastrana Estão aí Pra fazer Wave Around Aliás É Eles vão ser liberados Em breve Pro Safety Car Pra fazer Wave Around Foi como eu tinha dito Eles pararam Aquela hora E não pararam agora No fim do segmento É uma boa É uma boa jogada É O Rafael Causa aqui Dizendo Que esse mês Foi ruim mesmo Foi segundo colocado Numa Daytona 500 Em 2006 JJ ganhou aquela Tudo bem Foi segundo colocado Mas também Não sei se Não diz grande coisa Olha só Ele teve 489 provas Na Nascar Cup Zero Teve uma vitória Uma vitória Que foi Em Charlotte Em 2007 E 51 Top 10 Ele teve Top 10 A cada 10 provas É muito pouco Sim Foi em 2007 Mas não sabe Ele não foi um bom piloto Na boa É isso Foi um piloto da Hendrick E não venceu É É isso Venceu Venceu uma prova É sim Venceu uma Mas não venceu Não teve múltiplas vitórias Nada disso Isso a gente está falando Em anos Que Jeff Gordon E Jimmy Johnson Estavam voando Vencendo várias O Junior Ferreira 99 Bora Timpensky E o Samuel Felipe Bueno Pergunta Se o Elliot Não conseguiu voltar Felipe Não Está fora Não Já era Arrastaram o carro dele ali Quando você Quando você Se envolve Em um acidente A NASCAR Te dá 7 minutos O ano passado Eram 6 Esse ano aumentou Para 7 Olha lá Wave around Sérgio Mas ele já foi rebocado Não, não, não Wave around Não, não, não Estou falando Não estou falando Wave around Estou falando Do Chase Sérgio Não, não Mas ele podia Ele podia ser rebocado Para o box Mas a partir do momento Que tiram ele E põem ele para trás Lá para a garagem Tchau Já era Isso que eu estou dizendo Ele foi rebocado Saiu Sim Ele foi rebocado Para os boxes É Aí já era Isso aí já cancela Então você tem 7 minutos Para arrumar o carro Ali no box Caso o passe Desses 7 minutos A NASCAR pede para você Elegantemente Se retirar da prova Senão eles te expulsam Do mesmo jeito Mas Se você tiver que levar O carro para a garagem Para fazer esse conselho Você já está Automaticamente fora da prova Que foi o que aconteceu Com o Chase Sérgio E o Pedro Mugart Só dá a correção Aquilo Que o Mears Correu até 2008 Na Hendrick Ele foi substituído Pelo Mark Martin Em 2009 É Foi o que o Danilo Borba Falou 32 carros Na volta dos líderes E olha quem está Na liderança Bobo Wallace Ficou na pista Ele havia sido O free pass Na Última bandeira Não na bandeira amarela Entre os segmentos Mas Na bandeira amarela Anterior A do acidente Que aconteceu Naquele acidente E aí Ele resolveu Ficar na pista Aí a gente vê A escolha Dos pilotos Para Em que posição Eles Vão relargar Todos se preparando Para o reinício De prova A gente viu Alguns pilotos Completando O tanque Né Deixando o tanque Completamente cheio Isso é Pode ser uma tática Interessante Bom O McGregson O Ross Sastain Foi penalizado Por excesso De velocidade Entrando No speeds O Christopher Bell Também Foi penalizado E o Noah Gregson Também Penalizado O Christopher Bell Passou por cima Do equipamento É por isso É por isso que a gente Está vendo Esses pilotos Voltando E parando De novo Para completar O tanque Porque eles Já vão ter Que largar De trás Mesmo E o Confirmado Que o O caso Do Gregson Foi por Pneu Fora de controle Pneu Saiu do controle Dos Mecânicos E o Caio E o Caio Busch Confirmado Volta A competir Entre Os líderes Então vamos Para a Relargada Volta Número 137 De 200 Vamos para O último segmento Das 500 milhas De Daytona Que você acompanha Aqui no Bandesportes Aí a gente Vê A área De Relargada É um Esse verde Aí é Virtual É Óculos Maior Vai deixar A pista Temos Bamba Wallace Do lado Esquerdo Arikel Mirola Do lado Direito É Bandeira Verde O Vamos lá. Vamos lá. Lipe, a gente falou em duas paradas talvez no último segmento, mas uma parada será suficiente, hein? Uma parada será suficiente pelo menos para a maior parte dos pilotos. Creio que para todos, talvez não o Bubba Wallace, que ficou na pista. É, então, vamos ver como vai ser isso, Sérgio, porque se eles conseguirem fazer... Ah, bom, 35 voltas, dá tranquilamente. Talvez não para o Bubba. É, talvez dê, mas vai ser no limite ali para o Bubba Wallace. É que a gente já está na volta 9, né? A relargada foi na volta 8. Então, talvez dê, Sérgio. Arik Almirola é o líder da prova. Fila de baixo funcionando melhor, com o Chris Boucher na segunda posição. Olha o Noah Gregson fazendo uma terceira fila aí por fora, Sérgio. Opa, amarela. E aí temos amarela, então o free pass vai ser agora do Highley Herbst. O Zane Smith, isso é bom, Lipe. Para o Zane Smith, por exemplo, que havia feito o wave around. O Zane Smith, olha só, Ryan Blaney. O Ryan Blaney estava uma volta atrás, mas não tem condições. É o pneu dele estourado que causou os debris, né? Os detritos. Forçou a barra o Ryan Blaney, você tinha até dito, Lipe, que achava difícil ele voltar. Ele voltou, mas realmente as condições não estão boas para o Ford número 12. Exatamente. Essa roda direita, ela está virada meio para fora, né? Então, ela está com um... Comendo muito a parte de dentro, porque quando ela está aberta e o carro indo reto, você gasta a parte interna. Não é por isso que furou esse pneu, esse carro não tem a menor condição de continuar na corrida, certo? Temos aí o Bubba Wallace. É, o Blaney tentou. Ele vai chegar na frente do Eric Jones, do Chase Air, do Tyler Reddick e do Ty Dillon. Mas os outros vão acabar ultrapassando ele. O André Pereira, Lipe, pergunta, a saída do Tyler Reddick da Childress não forçou a 2311 a contratá-lo um ano antes? Sim. Pois não ficou o clima na Childress, a permanência dele? Na verdade, foi estando bom para ambas as partes. Foi aquele meio... Pô, eu vou ter que botar um carro aqui para ele, o Kurt Busch vai se aposentar. Vocês não querem levar ele já? Na realidade, o problema foi o Kurt Busch não poder continuar ali. É, exato. Porque o Kurt Busch ia... O Kurt Busch ia continuar na 2311. Então, o 2311 colocava um terceiro carro para o Tyler Reddick ou o Reddick ficava na Childress. É. Mas o que levou, de fato, na prática, o que levou o Tyler Reddick para a 2311 foi a aposentadoria precoce do Kurt Busch. Ó, muita gente entrando no box de novo, Sérgio, para completar o tanque de combustível, hein? É. Já pensando, quem sabe, numa prorrogação ou algo assim. Interessante. É, e se aproveitando... Da bandeira amarela. Da bandeira amarela. Exatamente. É, mas é isso, né? A partir do momento que você tem o carro... Está aí o... Guilherme. O Todd Guilherme. Você tem uma vaga, né? Livre na tua equipe. Você fala, ô Childress, você vai ter que botar um outro carro para o cara ir, talvez comprar um Charter ou ir sem Charter. Libera ele um ano antes e você vai para cá. É, mais ou menos. Na realidade, sim, mas... Ó, o carro do bom. Mas aí o 2311 ia ter que colocar um carro sem Charter para o Tyler Reddick. Não, não, não. Isso a partir do momento que eles souberam que o Kurt Busch estava aposentado. Não, aí ele liberou. Não, aí ele liberou. Ele liberou em geral. Não tinha porquê. O Childress não queria mais o Tyler Reddick. Mas como ele tinha contrato com o Tyler Reddick, ele disse que colocaria o Tyler Reddick no carro. Porque ele tinha um contrato. Ele ia cumprir o contrato. Sim. É, o Alex Bowman... Tem um dano ali, né, na frente do carro dele. Não sei o que aconteceu exatamente, mas tem um dano ali. E o Sandro pergunta ali se já tem substituto para o carro 4 ano que vem. Eu acredito que seja o Cole Custer. Ele deva voltar. Agora, precisa ver se o Almirola no carro 10 vai se aposentar também. Aí abrem duas vagas numa equipe boa da Ford. Ah, eu queria tanto ver o LaJoy num carro desse, Sérgio. Eu, sinceramente, acho loucura eles contratarem o Custer de novo. Ele mostrou desempenho. Tem que botar um piloto... Um Yonggan, um cara que tenha um futuro aí. É, pode ser. Eu acho que... Assim, como ele é piloto da equipe, se ele tiver contrato, talvez ele suba. Se não houver mais nenhum outro. Mas eu acredito, sinceramente, que pode ser o Custer subir de novo. Estão com um probleminha de sinal aí, tá, pessoal? É, exatamente. É o sinal que está vindo de lá, tá? E aí agora ao vivo de novo. Vamos voltar ao vivo. Estamos aí com a imagem. Então, o Custer subir é só para deixar o Gene Haas feliz. Entendeu? Mas eu acho, claro, que se você colocar um piloto desses novos aí, rápidos, que está vindo, pô, é tranquilo. Inclusive porque ele pode aprender com esses outros caras que estão aí. Mas se abrir duas vagas, pô, uma do LaJoy ia ser bonito demais, cara. Eu acho... Eu ia ficar muito feliz. Eu acho que ele é um piloto bom. Eu acho que o LaJoy é o Mate Benedetto da vez. Tá bom. Então, mas... Provem que ele não é bom e depois tirem ele. Mas dê uma chance. Porque ele só anda com um carro em bagagésimo. Ou podem chamar o de Benedetto também. Não, tô brincando. A chance disso acontecer é mínima. É, o de Benedetto já era. Eu acho interessante, Felipe. Você imagina o Zane Smith num carro desse? Ah. Pode ser. Exatamente. Isso que eu tô dizendo. Eu não colocaria o Cole Custer. Com todo respeito ao Cole Custer e aos fãs do Cole Custer. O que eu acho interessante, Felipe, é que o 23 não parou. Que é um carro que, sabidamente, tem menos combustível que os outros. Sim. Porque, né, ele parou algumas voltas antes do final do segmento. É. Não parou no final do segmento. E dá mais tempo com o carro sem abastecer. É, eu tenho a impressão que ele não quer perder a posição ali na frente, Sérgio. O que, pra mim, é estranho só. E eu não tinha visto o Bubba andar em primeiro, né? Como líder. Ih, ó lá. Foi alguma coisa no box, Sérgio. Vamos ver o replay aí, ó. Olha lá. Foi o Noah Gregson que acertou no carro do Bowman. Por isso que arrancou um pedacinho ali, ó. É, vamos ver. Esse é o pole position. Vamos ver se ele consegue se recuperar. O dano não parece ter sido tão grande assim. Não. E temos aí de novo o 48 do Bowman. Neste momento temos 33 carros na volta dos líderes. O Bowman vai ter que vir ali de trás. Esse é o chefe de mecânicos do Kyle Larson. Cliff Daniels. E ele dizendo que não vai conseguir chegar até o final sob nenhuma circunstância. Então, por isso que não adianta ele parar agora. Esse é o ponto. O Larson perguntou se não era pra parar agora. Ele falou, não. Se a gente parar agora, a gente não consegue chegar no final da prova de jeito nenhum. Então, não adianta parar. Tudo pronto para o reinício de prova em Daytona. Os carros já estão lado a lado. 58 voltas faltando para o final da prova. Serão 57 quando tivermos a relargada. O líder da prova é o Ari Calmirola. Chris Boucher aparece na segunda posição. Você acompanha ao vivo, exclusivo, aqui no Bande Esportes. As 500 milhas de Daytona. Semana que vem tem a prova em Fontana, no Auto Club Speedway. Segunda prova da temporada no oval de 2 milhas. Domingo que vem, dia 26 de fevereiro. Esse é o Austin Sindrick. Vai relargar ali atrás do Bamba Wallace. Vemos o destaque para o Kyle Larson. Chastain à frente do Kyle Larson. Agora sim, o Safety Car vai deixar a pista. Ari Calmirola do lado direito. O Bamba Wallace acabou ficando em segundo do lado esquerdo. É Bandeira Verde! Interessante a decisão do Bamba Wallace. Ele estava mais para trás, mas escolheu largar de fora. Mas agora vai ficando para trás. Ou seja, não deu muito certo a tática do Bamba. Ele lidera a fila de cima. Mas Ari Calmirola puxa o pelotão na frente de todos. Sérgio. Opa, balança ali o Austin Sindrick atrás do Bamba Wallace. Está confuso ali essa situação do Bamba. O Sindrick balançou por um simples motivo, Sérgio. O Bamba está ficando. Aí é que está. Eu ia falar isso. O carro do Bamba Wallace está muito bom para empurrar, mas está terrível para ser empurrado. E isso pode acontecer. É ajuste. O ajuste não ficou legal para ele ser empurrado. Então o carro fica muito instável. A gente viu várias balançadas dele. E agora... Aí, a gente viu até o Martin Truex-Schuner. Quando ele deu aquele acidente que ele teve que ir para o box trocar os pneus. Não está bom para ser empurrado. Eu achei uma péssima decisão do Bamba não parar nessa última bandeira amarela. Na boa, sim. Aí o replay. Ele acabou... Exatamente. Ele balançou. E aí o Sindrick balançou também porque estava sendo seguido. Horrível. Horrível. De qualquer maneira, o Bamba Wallace fica ali atrás do Ty Gibbs. Atrás do Bamba Wallace temos o Christopher Bell. Ou seja, os Toyotas trabalhando para se juntar no pelotão de trás. Mas o Bamba Wallace vai dizendo, Lipe. Eu não sei. A situação dele pode se complicar do combustível. Principalmente se formos para a prorrogação. Então, talvez teria sido melhor ele ir para trás. Mas não para trás. Porque vários pararam. Ele não ficaria tão atrás assim. O que acontece é que agora todo mundo vai ter que fazer uma parada ainda até o final. Né, Sérgio? Só que ele vai ter que parar antes que todo mundo. Então, acho que o ponto dele talvez seja esse. Talvez... E ele está meio sozinho, né? Porque o companheiro de equipe dele que anda ali na frente, o Tyler Red, já não está mais na corrida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura A gente ouviu mais uma vez aí os sons da Nascar, os belos visuais on-board e segue a disputa pela primeira posição, Arika Almirola e o Chris Boucher lado a lado. A gente tem aí o Chris Boucher vai sendo empurrado pelo Brad Keselowski, olha só os dois carros da RFK, da Roush Fenway e Keselowski nas duas primeiras posições, Keselowski está de volta à frente galera. Atenção para os fãs do piloto do carro número 6, pilotou durante muito tempo o carro número 2 na equipe Penske, um carro tradicional da Penske e agora piloto número 6, um carro tradicional da Roush Fenway, que entre outros foi pilotado por Mark Martin. Está aí o Chris Boucher e Lipe, o primeiro Toyota e o Hamlin na sétima posição. Exatamente, está andando bem o Hamlin também, ele está com um carro muito bom, dá para ver que o carro do Hamlin está muito no chão, ele já foi para trás, para frente várias vezes e ele está com uma pintura especial esse ano, para comemorar os 50 anos da FedEx, seu patrocinador. Opa, olha o Hamlin ali, encontra um espaço, o Cori LaJoy está atrás dele, chega para lá ali no Kevin Harvick, que vai para a fila de cima e olha o Danny Hamlin, vem chegando ali, quer o espaço, se posiciona na frente Danny Hamlin, voando o número 11, assume a primeira posição. Colocou uma sétima marcha ali no Ipipaíga, o Danny Hamlin nesse momento da prova e olha o Jimmy Johnson, é o quarto na fila de baixo. Eu ia falar isso, olha esse pessoal que estava atrás e já se organizou para subir, olha como todo mundo saiu da frente do Danny Hamlin e ele se aproveitou, sendo empurrado pelo Cori LaJoy e puxando com ele o Justin Haley e o Jimmy Johnson. Um sensacional de sétimo para primeiro em uma volta. É, ele veio abrindo caminho, ele veio abrindo caminho ali, mas o Chris Boucher reage por cima, sendo empurrado pelo Brad Keselowski. É, ele teoricamente ainda não liderou, ele não cruzou em primeiro lugar aqui nessa... É, e olha o grupo de cima se reorganiza, recupera a primeira posição, o Chris Boucher, Brad Keselowski é o segundo. Aliás, o Danny Hamlin já tinha liderado uma volta, uma vez lá atrás. Vamos ver se o Hamlin consegue de novo chegar na frente. Olha o Cori LaJoy empurrando o Danny Hamlin. Gol LaJoy, gol. 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 49 voltas faltando para o final das 500 milhas de Daytona. Olha o Larson aí, largou na primeira fila, tentando avançar. Alex Bowman ali pelo 28º colocado, depois de ter largado em último, entre os 33 que estão na mesma volta. Vamos ficar esperto porque ele já está subindo aí. Pode ser que ele tente fazer uma aproximação diferente para poder ir para frente, talvez se juntando com o Byron ou o Larson ali, para tentar uma cartada final ali. E olha de novo o LaJoy empurrando o Danny Hamlin. Está boa essa disputa aí. Temos o Toyota do Hamlin, o Chevrolet do LaJoy embaixo. E em cima temos os fortes do Chris Boucher, Brad Keselowski, Jari Kelmirola e o Austin Sindrik. E depois o Ryan Preece. Mais uma vez a turma de cima leva a melhor. O Harrison Burton aparece ali também, né, nessa parte de cima aí com o Ford, junto com essa turma toda da Ford. Boa corrida do Harrison Burton, hein, Sérgio? Vamos ver se ele chega até o final. Sim. Nessa boa posição. É, tem... Opa, o Hamlin balançou. E olha o Ari Camerola aí por cima, sendo empurrado pelo Austin Sindrik. Nada definido ainda nas 500 milhas de Daytona. Nada, essa dupla da RFK desceu aí, o Boucher e o Keselowski, que entraram na frente do Hamlin. O Hamlin estava sendo empurrado pelo LaJoy, quase se ficou de lado ali. Ó, o Harvick tirou o pé, hein, foi lá para trás, Sérgio. É, o Kevin Harvick, vamos ver, ainda tem muito tempo para se recuperar, né? Sim. Ele está à frente do Logano ainda, e está lá para trás. Opa, olha o Kevin Harvick aí atrás do Rick Steenhal Jr. O Rick Steenhal Jr. balançou ali na frente dele. Deu uma assustada. Chris Boucher liderando por cima ali. Já na frente do Ari Camerola. Está parecendo meio nervoso, né, o grid nesse momento, os carros se movimentando bastante. E ainda falta muito para o final, né, Sérgio? Olha o Kyle Busch aí, Sérgio. É, tentando avançar, mas ele ainda está mais para trás do Kyle Busch. Mas está trabalhando, está todo mundo trabalhando ali para aí. É, olha lá. A gente está se divertindo e eles estão trabalhando. É, o Kyle Busch e o Austin Dillon estão juntos, Sérgio. Companheiros de equipe e ambos bons nesse tipo de corrida. Interessante olhar qual vai ser a movimentação deles. A gente vê o pelotão aí pela reta oposta. A reta oposta de Daytona, oval de 4 quilômetros, um pouquinho mais de 4 quilômetros, 2 milhas e meia. E olha aí o Justin Hayley atrás do Corey LaJoy agora. Já estava, né? Já, já. Mas a gente não tinha chamado a atenção para isso. Depois o Jimmy Johnson e o Ross Chastain atrás do Jimmy Johnson. É engraçado, quando a gente vê a câmera interna do carro do Chastain, a gente vê uns números na coluna, que provavelmente são os números de alguns carros que ele combinou de que ele pode empurrar ou pode ser empurrado. São talvez pilotos, tem 5 números, se não me engano, de carros que é possível que ele trabalhe numa boa aí. Essa pintura da FedEx está muito bonita. Está mesmo. Está mesmo. Teve um preto também, uma época que eles usaram um preto da FedEx em algumas provas específicas, que também era muito bonito. É meio vintage, né? Está um estilo meio vintage, está bem bacana. Chris Boucher segue na frente com o Keselowski atrás dele. Me pergunto, Lipaíga, finalzinho de prova. Digamos que estejamos numa situação semelhante à que estamos agora. Prado Kieselowski em segundo, Chris Boucher, que é seu funcionário na primeira posição. Prado Kieselowski, dá um chega para lá no Chris Boucher? Nunca. Chega para lá não, ele pode tentar vencer. Mas chega para lá e não vai... É, eu digo, tenta vencer na grosseria. Não, se eles fossem companheiros de equipe era uma coisa, mas eles não são só isso. Tem uma relação de que o Brad Kieselowski é dono da equipe. Ele não vai jogar um carro dele no muro. Não vai existir. É, seria... Eu acho. Pelo menos. Bom, tudo bem. Não, eu até concordo com você. Mas ele pode quase jogar no muro, pode. O Kieselowski é muito bom em super speedway. Vamos ver. Por enquanto, fazendo uma boa prova. Mas tem outro fator aqui, Lipe, faltando 42 voltas para o final. É que sempre, até agora, tivemos duas paradas em bandeira verde. Sempre que houve parada em bandeira verde, tivemos mudanças. Muitas mudanças. Coisas aconteceram. Olha o Daniel Soares descendo por baixo. Indo para baixo. O Caio Larson ameaçou ir junto e ficou. Portanto, o Daniel Soares tentando ali aumentar o corpo dessa fila de baixo. É, essa fila de baixo perdeu muita gente. Muita gente subiu. Ficou na fila de cima. E olha como a fila de cima está indo embora. A gente já vê o Caio Boucher ali à frente do Jimmy Johnson. Olha o blimp da Goodyear lá em cima. Bela imagem aqui. Olha o laguinho, que bacana. Tem até uma mesinha ali para curtir o lago. Lagão, né? O blimp é dirigível. É da Goodyear, né? Sim, é da Goodyear. Da marca de pneus. Tinha um dirigível da Goodyear aqui em São Paulo. Não sei onde ele foi parar. Segue na liderança o 17 do Chris Boucher. Deixa eu ver. O piloto que mais liderou até agora foi o Brad Kassalowski. com 35 voltas lideradas. O Chris Boucher tem 16, 17 voltas lideradas. A Arie Camerola liderou 16. O Christopher Bell liderou 20 voltas. Não podemos esquecer. 16 pilotos lideraram a prova até agora. Agora, trocas de liderança, tivemos mais de 30. Tivemos talvez umas... Com certeza mais de 30 trocas de liderança. Não, o nosso amigo Fabrício Binotto informou, antes de relargar para o terceiro segmento, que a gente já tinha passado o número de trocas de liderança da prova toda do ano passado. O Bruno Wendel dizendo aqui, capaz do Brad rodar o Boucher e ainda demitir o Boucher. O Boucher é por ser molenga demais. Não vai fazer isso não. Olha aí o Brad Kassalowski vai empurrando o Chris Boucher. Segue fazendo um bom trabalho. O Brad Kassalowski sabe empurrar muito bem, sabe liderar. E olha a fila de baixo ali, hein? Fila de baixo, LaJoy na frente. Olha só o que aconteceu aí, ó. O LaJoy empurrou o Danny Hamlin, que empurrou o 99 do Daniel Soares. Esse é o visual do Hamlin. Me parece, Lipe, que o 99 não tem muita velocidade, não. E nessa brincadeira, o LaJoy, que bom para ele, acabou subindo a ponta ali na parte de baixo. Não a ponta, né? É o primeiro na parte de baixo. Sim, porque o Hamlin também acabou subindo. Ele subiu inclusive na frente do Daniel Soares, que deu aquela balançadinha ali, porque estava sendo empurrado e não tem velocidade para ser empurrado. É aquele negócio. Não tem estabilidade e não tem velocidade. Aí você junta os dois, é muito ruim. Se o cara tem velocidade, mas não tem estabilidade, é ok. Agora, sem velocidade e sem estabilidade, é ruim. E olha o Bubba Wallace ali. A gente estava com o onboard do Bubba Wallace. Está entre os 20 primeiros, mas com aquele possível problema de combustível. Empurrando o Ty Gibbs, inclusive, ele estava ali naquele momento. É, os Toyotas tentando trabalhar juntos. Não estão todos juntos, mas estão tentando trabalhar juntos ali. O Hamlin está separado, né? O Hamlin está nesse grupo aqui na parte de cima, junto ao muro. Aí, o Kyle Busch está entre os 20 primeiros. O Kyle Busch, 17º para ele nesse momento. É, ó. Eles foram... O Kyle Busch foi um dos pilotos. Lipe que parou ali no finalzinho da bandeira amarela para tentar ver se botava mais combustível, né? Para tentar ficar mais tempo na pista ou ter que colocar menos combustível na parada. Porque aí ele fica menos tempo na parada e consegue voltar antes. É. Você só não pode parar muito menos do que os outros. Porque se você parar muito menos do que os outros, você acaba voltando sozinho na frente. E aí o povo que vem mais para trás vem empolgadão. E não tem muito jeito. Olha, Sérgio, e o Ryan Blaney continua na pista. É inacreditável, hein? Ele está lá, ó. O último carro da fila aí, olha lá. Passou o Ryan Blaney com aquele carro todo despedaçado. Belíssimo trabalho do Brad Keselowski e do Chris Busch até agora. Lembrando que no ano passado eles venceram os duels. É, cada um venceu um. E o Keselowski depois foi muito agressivo durante as 500 milhas de Daytona. O que acabou prejudicando o próprio Keselowski, né? Ele provocou um acidente com a agressividade dele. E ele mesmo acabou prejudicado. Olha, e tirando o... E dos pilotos que entraram, né? Se classificaram para a prova que não são pilotos com charter. A gente tem o Jimmy Johnson andando em 18º, nesse momento. O Zane Smith em 31º, o Pastrana em 32º. Todos na volta do líder. E aí você tem o Conor Daly em 35º, 5 voltas atrás. Vip, já estamos com a janela de combustível. Já. Eles não precisam parar agora. Mas se eles pararem agora, eles vão até o final da prova. Salvo prorrogação, pode ser que tenha algum problema e tal. Por isso até que eles não estão entrando agora. Mas em tese chegariam até o final. É, eu acho que eles estão esticando ao máximo, Sérgio. Porque a gente sabe como são os finais dessas corridas em Super Speedway. Sempre tem bandeira amarela, prorrogação. Então, não vamos arriscar nesse momento. Vamos, o máximo que a gente conseguir. Agora, esse máximo pode ser menor, por exemplo, para o Bubba Wallace. É, essa fila de baixo está muito para trás. Realmente, nesse momento. Outra questão aí que a gente vai ver é que são todos carros da Ford. Os sete primeiros colocados são da Ford. Sim. É impressionante. Chris Boucher, Brad Cazalavos, Gary Calmerola, Austin Sindic, Ryan Priest, Harrison Burton e Michael McDowell. Então, assim, dificilmente veremos alguma manobra ali naquele grupo. Embora, de novo, a gente tem que ver que terão que parar em madeira verde. Assumindo que não teremos uma amarela. 32 voltas faltando para o final das 500 milhas de Daytona. Olha aí o Daniel Soares na frente do Kyle Larson. Atrás do Kyle Larson temos o Austin Dillon. Austin Dillon, que já ganhou essa prova, está ali na 11ª posição. Bom trabalho para ele. Kyle Busch é o 13º, Lipe. Companheiro de equipe do Austin Dillon. Eles estão andando ali bem próximos, né? Eles estão, na verdade, um atrás do outro. Na verdade, é o Stenhouse que tem entre eles. É que é... Bom, é que eu acho que é porque está na fila de dentro, talvez. Talvez. E fora da prova, temos quatro pilotos, né? Três envolvidos num acidente, que foi o Eric Jones, o Chase Elliott e o Tyler Redd, envolvidos naquele acidente. E o Ty Dillon, por problemas no seu carro. Temos alguns visuais ali, do Ryan Preece. Agora, a gente está vendo o Ryan Preece. O visual é do Harrison Burton. Olha aí, o McDowell. Michael McDowell com o visual do carro do Harrison Burton. Olha só o Daniel Soares descendo. O Harrison Burton desce na frente do Daniel Soares e sobe de novo. Uma certa desorganização ali, hein? Uma certa desorganização e os pilotos da Forte que estavam à frente descem. Pelo menos os cinco primeiros descem ali. Vão parar, hein, Lipe? Parece que vão parar daqui a pouquinho. É, aconteceu uma desorganização ali. Aquela fila desceu. Olha lá, o Boba parando. Está vendo? Esse é o problema. Ele está parando sozinho. É, que foi um erro. Falei, foi um erro ele não ter parado naquele momento. É, agora ele vai pagar caro por isso. Ou pode vir a pagar caro. Vai ter que contar aí com uma bandeira amarela. Não deu para entender. Todo mundo parar agora. E galera, antes de... Diga, Lipe. Não, se todo mundo parar nessa volta, beleza. Mas eu acho que não vai acontecer. E aí ele vai dançar. Não aconteceu, nem parou agora. Aí não tem jeito. E não dá para colocar a culpa necessariamente no Boba. Porque quem decide é o chefe de mecânico. A não ser que o chefe de mecânico tenha dito para ele parar. E ele tenha dito que não. O Luiz Ferrari está acompanhando a gente aqui também. Diz pela primeira vez vendo com os meus dois filhos juntos. Juntos. Martina está torcendo para o 1. O Ross Sassin Diego reconheceu o Shell no 22. E está com ele. E o Ferrari dizendo, eu apostei no 84. O Ferrari, portanto, o Ferrari deve ser fã. É fã, ele é fã do Jimmy Johnson. E ele disse que estava na corrida do Jet Dryer. Ainda aconteceu numa segunda-feira. Realmente foi longa. Valeu, Ferrari. Grande abraço para você. E ninguém entrou ainda nos pits, hein? Fora o Bubble Rock. 27 voltas faltando para o final. Chris Boucher. E Bratka Zalowski. Olha o Bouchinho aí. Caio Larson no número 5 passando por baixo. A gente está a bordo de quem? Do Hamlin? É, aquela hora acho que era do Daniel Soares. Ou do Hamlin. Do Hamlin. Daniel Soares está na parte de baixo. Olha lá o Bubba sendo engolido. É. Que bobeira do Bubba Wallace. Ou da equipe, principalmente da equipe. Bubba Wallace tem que torcer por uma bandeira amarela durante a parada. Dessas que acontecem durante a parada nos pits. Sérgio, eu vou ser bem sincero. Eu não acho que o Bubba tem carro para vencer. Não. Quando ele andou na frente ali, não tem como ele ser empurrado. Não tem como. Não tem. Não dá para ele ganhar. Mas uma coisa é vencer. Outra é ter um péssimo resultado. Ah, bom. São duas coisas completamente diferentes. Eu podia chegar em décimo, em décimo quinto. Se o jeito que ele está, ele vai chegar em trigésimo tal. É diferente. Daí o erro. Não é que ele venceria se ele tivesse parado naquela hora, mas... Olha o McDowell empurrando bem ali, hein? É, o visual antes era do... Do Rochester 10, que é patrocinado pela Advent Health. É. Olha como o Dylan está por dentro. Ele está ali também perto da frente, Sérgio. O Dylan está... Esse cara é perigoso. Ó, todo mundo vai parar aí, ó. Ó, Austin Dillon estava atrás do Kyle Larson. Vamos ver se teremos as paradas. Chris Boucher vai liderando. O Brad Keselowski, depois o Arikel Mirola. Ainda não. Se era this time, essa hora, agora. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser uma parada complicada, hein? Desce os... Descem os carros da Roush Fenway e Keselowski. Vários fortes parando. Tem um Chevrolet parando ali, hein? É o Corey LaJoy. O resto, só Mustang. Vamos ver aí o Brad Keselowski. Só combustível. Ó, volta à pista, Brad Keselowski. Também já voltando o Arikel Mirola. É, o LaJoy... Chris Boucher agora. Volta à pista. Diga, Lipe. É, o LaJoy trocou pneu. Por isso que ele ficou lá para trás, ó. O Zane Smith também aí, ó. É, mas o LaJoy conseguiu voltar mais ou menos no pelotão. É, não foi tão ruim, não, para quem trocou dois pneus. E aí a gente vê o Daniel Soares liderando a prova à frente do Harrison Burton. Outro grupo vai parar, hein? Outro grupo vai parar. E aí, Danny Hamley, Martin Truex Jr. Herbst. Dois pilotos da Toyota. E o Pastrana também. É, eles vão ter que voltar bem juntos ali para trabalhar nessa volta. Muita gente parando muito separado, Lipe. É. Eu acho que é capaz de abrir um espaço aí entre os pilotos, hein. Agora é ver quem ficará na frente. O líder ainda é o Daniel Soares. Opa, entrou mais um grupo pequeno ali. Uau. Então, tática, várias paradas diferentes. Entrando mais dois Toyotas ali. Do Ty Gibbs e do Christopher Bell. Entrando o McDowell também. Lipe, né? Essa aí entrou forte Chevrolet e Toyota. Só cinco carros, né? Kevin Harvick. E o McDowell. Voltando ali o Christopher Bell, número 20. McDowell, número 34. 22 voltas faltando para o final. Eu acho que esse pessoal que está ficando na pista aí, Sérgio, vai levar uma vantagem grande em cima desses daí. Daniel Soares vai entrar. Chevrolet é usada. Kyle Larson também entra. Entrando o Ross Chastain aqui do lado direito. Carro branco. Jay Bowman. Austin Dillon. E Jay Omendinger. Jimmy Johnson. Rick Sternal Jr. Está aí o Daniel Soares. Volta a pista, Daniel Soares. Lembrando que quanto mais tarde eles entram, em tese, menos tempo eles ficam nos pits. É. Em tese. Esse grupo aí foi razoavelmente grande, Lipe. São três, seis, nove carros. É. Comparados com os outros. Harrison Burton. Segue na frente. Vai parando. Joe Logano para. Parando também o Noah Gregson. Harrison Burton. Olha o Logan aí. E agora que a gente vai ver como é que vai ficar a situação. Kyle Busch. Está aí o Noah Gregson, número 42. Eu gostei desse esquema de pintura do Gregson. Está bonito. Está bem carro de corrida, né? É. E temos aí o destaque. Será que eles são os líderes? Não. Os líderes estão lá na frente ainda. Mas vem esse pelotão aí, meio desorganizado, liderado pelo Kyle Larson. Aparentemente. Não é o líder, mas olha só como ele vai mais rápido ali, ó. Passando, voando. São quatro carros ali que estão no ritmo. Mas esses da frente aí, talvez consigam se manter ali, P. É. Olha o Joe Logano ali naquele grupo. E aí vem os pilotos que estavam liderando. O Brad Keselowski e o Chris Boucher. Os carros branco e azul ali. Olha o Bowman e o Jimmy Johnson trabalhando juntos ali atrás, Sérgio. Que interessante. Harrison Burton é o líder. É, vai chegar. No final está todo mundo junto de novo, Lipe. Vai ficar todo mundo junto. Opa, olha só. Chegou. Olha o pancada. Olha a pancada, Michael McDowell. Vai recebendo o Ryan Priest também. Olha aí o Ryan Priest, o destaque para ele. É, McDowell, Priest. É, mas teve mais carros envolvidos. Teve mais, sim. Olha aí o Martin Truex Jr. Não, o Austin Dillon. Não, é o Truex Jr. É o Truex Jr., né? Kevin Havik também envolvido. Uau, que pena para o Kevin Havik. Sua última vez nas 500 milhas de Daytona. Deu para ver um carro indo para cima ali e falei, está esquisito. E agora sim vai juntar todo mundo. É, fim de prova para o Priest, fim daquele, tem alguns pilotos que seria legal vencer que não vão vencer. Muito provavelmente, aí a gente está falando do McDowell, a gente está falando muito provavelmente do Harvick. Ryan Priest com certeza. Olha o Truex Jr. aí, pancadão. Truex também. Agora, esse acidente favorece o Bubba Wallace, que estava sozinho e agora vai poder se juntar ao pelotão. Ele estava uma volta atrás, né? Acho que ele não chegou a ficar uma volta atrás, não. Ele recuperou a volta porque todo mundo parou, não foi isso? É, ele não ficou uma volta atrás, exatamente. Todo mundo parou. Ele ia acabar sendo engolido pelo pelotão, mas isso impediu que isso acontecesse. É, na verdade ele foi engolido, né? Que a gente viu aquela hora todo mundo passando, mas é que logo em seguida todo mundo parou. Aí ele ficou, ele voltou para a volta do líder. Sim, mas ele ia ser engolido novamente. Ah, sim, sim, sim. Novamente ele ia ser engolido, porque ele estava sozinho, tinha o pelotão na frente dele. Ele estava, sei lá, vários segundos atrás do pelotão. 17 segundos, que acho que ele estava. Então, se continuarmos em bandeira verde, ele ia ser engolido. Olha só. O Chase Briscoe também acabou envolvido. Olha o Ty Gibbs, a pancadinha de leve ali, mas acabou também se envolvendo. O Jimmy Johnson também se envolveu ali, Sérgio. Olha lá. Sobe som. É, o Jimmy Johnson recebeu, mas seguiu, hein? Seguiu. Seguiu o Jimmy Johnson. O Martin Truex Jr. nem viu ali o que aconteceu. Não tem nem como reagir, né, Sérgio? Você pisca o olho, está tudo batendo. Sobe som com o Danny Hamer. Escapou bem o Danny Hamer, hein, Bip? Foi. Sobe som de novo. Esse foi do Harvick. É. Esse visual que a gente viu. Ou Chase Briscoe. Mas foi Chase Briscoe agora. Antes tinha sido o Kevin Harvick e agora foi o Chase Briscoe. Isso. E aí, na cabine da transmissão americana, eles estão dizendo que três dos carros, Lipe, foram da Stuart Highs Racing. E o Tony Stewart está lá na cabine, né? Ah. Eu não entendi ainda como começou, Sérgio. Eu não entendi o que aconteceu, por que todo mundo teve que tirar o pé. O Ryan Priest acabou sendo coletado ali também. Mas por que todo mundo brecou é que eu não entendi. Alguém, eu não estou me... Mas logo é que cortou a imagem na hora. Mas tinha um piloto que ele subiu. É. Meio fora de controle. Deu pra ver. É, provavelmente alguém estava empurrando ele. Mas é que a imagem não mostrou exatamente como foi. E agora teremos relargada dois lado a lado com... Harrison Burton na liderança. Joey Logano em segundo. William Byron. Kyle Busch e Kyle Larson. Os cinco primeiros. Temos dois fortes nas duas primeiras posições. Depois de... Do terceiro ao nono, são carros da Chevrolet. E o primeiro Toyota a aparecer é o Remlin em décimo sexto. E o Harrison Burton parece que não tem combustível pra ir até o final não. Ou vai precisar poupar. É, estão falando pra ele poupar o máximo que ele puder. Vamos ver se... Se não é por causa de uma prorrogação também que estão pedindo pra ele poupar. E nesse carro aí do Harrison Burton, Sérgio, foi que o Trevor Bain se tornou o mais jovem vencedor da Daytona 500, né? É, o carro 21 da Wood Brothers. Exatamente. Esse é o visual do Danny Hamlin, faltando 16 voltas para o final. E realmente esse acidente aí, acho que vai levar a um final muito interessante, Lipe. Porque vai todo mundo com tudo aí. Vai todo mundo com tudo, Sérgio. Agora, faltando pouquíssimas voltas pro final, é tudo ou nada. E é assim que a gente gosta da Daytona 500, né? Exatamente. Vamos ver aí, quem sabe o... Harrison Burton, antigamente conhecido como Harrison Ford. Antigamente conhecido, é ótimo. Ele... Vamos ver se ele consegue esta vitória. É o seguinte, a Wood Brothers, galera, tem 99 vitórias na Nascar Cup. Portanto, se conseguir a vitória, vai ser a vitória número 100 da Wood Brothers. Também é uma história legal. É um número bastante interessante. Ela tem 120 pole positions, sendo que 119 na Cup Series e uma na Craftsman Truck Series. E na Truck Series a Wood Brothers não tem nenhuma vitória. Ela tem participações, mas não tem vitórias. A Wood Brothers são 1.766 provas. No total, na Nascar Cup, ela teve 1.689 provas. É muita coisa. 77 na Truck Series, mas quase 1.700 provas na Cup Series. É bastante coisa. É muita tradição da Wood Brothers. Legal demais, né? A gente vê essas histórias da Nascar. Ryan Blaney chegou a ganhar com esse carro 21 também, né, Sérgio? Acho que não. Não me lembro agora. Não vou dizer que sim, que não. Acho que ele ganhou uma prova em pouco com esse carro. É possível. Deixa eu ver aqui. Ryan Blaney ganhou uma vitória. Se você está certo. Ryan Blaney ganhou uma vitória dele. Foi em... Não diz aqui, mas deve ter sido pouco. Não como você diz. Ele pilotou esse carro de 2015 a 2017. Aí, grandes pilotos sem vitória na Daytona 500. Rusty Wallace e Ned Jarrett. Mark Martin e Tony Stewart. Hoje estão pegando no pé dele lá na cabine. Stewart Jr. e Kyle Busch. Martin. É, mas o Kyle Busch ainda pode, Sérgio. Kyle Busch ainda pode. E aí, o troféu, belíssimo troféu. Olha lá. Harley Earl Jones. Harley Day Earl. Jay Earl. Olha, o carro do Ty Gibbs parece que aquele toquinho só, só deu uma levantadinha no capô, Sérgio. Acho que não é nada demais. Ele não deve ter problemas para continuar andando bem aí. Aparentemente, o Kevin Harvick segue na pista. Ele é o último entre... Na volta dos líderes. Porém, a ressalva pode ser que o live timing ainda atualize. E também tem que ver as condições do Kevin Harvick, né? Sim. E o carro vai estar para voltar à pista. E o Ryan Blaney foi o free pass. Ele tirou uma das duas voltas que ele tinha de desvantagem, Sérgio. Agora ele só está uma volta atrás. Ele e Michael McDonnell estão uma volta atrás. Está aí o visual do Danny Hamlin. Danny Hamlin aparece na 16ª posição, 1º Toyota. Realmente a situação não está parecendo boa para os Toyotas. Mas ainda temos tempo até o final. Os carros começam a escolher em que posição largarão aí no cone virtual. Portanto, tudo pronto para mais uma relargada em Daytona. que acompanharemos logo, logo aqui no Bande Esportes, a casa da Nasca no Brasil. Você acompanha exclusivo e ao vivo esta que é a prova mais importante da Nasca Cup. Mas, galera, calma que tem mais. Tem muito mais. Esta é apenas a primeira das 36 provas que compõem a temporada da Nasca Cup. Vamos ver, Lipe, como fica esse alinhamento aí para a relargada. E o Logano escolheu relargar ao lado do Harrison Burton, hein? Interessante que o Harrison Burton escolheu por cima, Lipe. Ele tinha preferência. Escolheu por cima. É... Eu não sei qual é a... Tem um motivo para ele ter escolhido por cima. Eu não sei qual é a conversa dele com o chefe de equipe dele para ter decidido isso. Será que o Logano vai abrir para ele descer? Talvez. Talvez. A gente já viu esse tipo de tática acontecendo. E o Kyle Busch vai ser o segundo ali na fila de cima, hein? Com o Ascendino atrás dele. Seu companheiro de equipe. Olha só que dupla forte aí na frente. 14 voltas para o final. Mas olha, tem uma dupla muito forte por baixo também, hein, Sérgio? William Byron e Kyle Larson. Exatamente. Esses são os pilotos dos Thunderbirds. São os Thunderbirds, na realidade, né? Não são os pilotos dos Thunderbirds. São os Thunderbirds. Exatamente. Vai lá. O Safety Car deixa a pista. Tudo pronto para o reinício de prova. Bandeira Verde! E aí 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 Caio Busch empurra O Harrison Burton O William Byron empurra o Joe Logano Olha o Ej O Mendinger ali Encontrou um espaço Entre o William Byron e o Kyle Larson, hein? De certa maneira encontrou o espaço E o Harrison Burton vai ficando para trás na fila de cima Vai levando a melhor Joe Logano O Logano vai embaixo Perde espaço O William Byron também se desorganiza O Ej O Mendinger avança Desorganização por cima Caio Busch E empurra o Harrison Burton Fica para trás o William Byron E se encosta lá no muro O Austin Sindic para evitar o problema E aí E aí E aí O Mendinger Lidera as 500 milhas de Daytona Ele que chegou a ficar uma volta atrás Tem E olha só o Logano Recebe o chega para lá e vai ficando para trás Ou pelo menos perde espaço Sindic que vai encostar atrás dele O Bowman Criou uma outra fila ali no meio Junto Opa! Problemas ali O Kyle Busch escapa O Harrison Burton Ficou para trás Que desorganização Mas Nada Nenhum problema maior Olha o Daniel Soares aparecendo em quarto E Brad Keselowski galera É o terceiro tentando pegar a segunda posição Bem por cima Brad Keselowski Coloca a sétima marcha dele E tem atrás dele o Chris Buscher dessa vez O Buxinho atrás do Chris Buscher E o Austin Dillon atrás do Buxinho Brad Keselowski galera Vai assumir novamente a primeira posição Tá demais o Brad Keselowski nessas 500 milhas de Daytona Lipe Paiga Olha o Jimmy Johnson também em quarto ali na fila por dentro Que nervosismo Sérgio Lago Muita gente correndo, empurrando Gente escorregando Ainda continua acontecendo isso lá atrás O grid acabou ficando separado E Brad Keselowski na frente de novo Sérgio Dez voltas faltando para o final Temos duas duplas ali na parte de cima Desorganizou a feira de baixo Temos Brad Keselowski e Chris Buscher E depois Caio Buscher e Austin Dillon Subiu lá em cima Lá atrás O Christopher Bell Carro amarelo e preto O AJ foi abandonado ali pelo Larson O Larson e o Daniel Soares deixaram o AJ para trás William Byron é o quinto colocado Depois do Ficou Houve uma separação aí Lipe É total Houve uma separação Se formou o grupo da frente A galera de trás vai ter que se organizar Aí o Hamlin tá empurrando o Todd Gilliland ali Pra tentar voltar pra frente também Ele que ficou bem pra trás ali Dois Fordes Depois Quatro Chevrolés Essa situação faltando Nove voltas para o final das 500 milhas de Daytona Lá vem o Logano de novo Sérgio Logano é sempre perigoso em Daytona E os Fordes sabem competir em Daytona também O Brad Keselowski quer ter o controle L andando aí na frente Sendo empurrado pelo Chris Boucher E agora Sérgio A gente tá com a situação invertida Como você tinha falado antes Será que o Brad Keselowski empurraria O Chris Boucher? Será que o Chris Boucher empurraria o Keselowski? De jeito nenhum Ele só empurra o Keselowski pra vitória Oito voltas agora faltando Para o final das 500 milhas de Daytona Ty Gibbs ficando uma volta atrás Ty Gibbs não tá uma boa situação pra ele Fila única aí Faltando sete voltas pro final A galera de trás vai ter que se organizar Senão a prova vai ficar entre esse grupo aí Olha o Richard Childress Está vendo ali Kyle Busch e o Austin Dillon Na terceira e quarta posições Pode ser a primeira vitória de Kyle Busch Na Daytona 500 Sérgio Também seria outra grande história Primeira corrida dele na Richard Childress E já uma vitória na Daytona 500 E pro Austin Dillon seria a segunda vitória dele Também um grande feito Também Seria para o Austin Dillon Ele que só fez isso na carreira A gente vê ali o Rick Senal Jr. sendo empurrado Pelo Joe Logano Tentando se aproximar dos cinco primeiros Como ficou pra trás o Kyle Larson e Sérgio Ele tava junto com o Logano ali Ele perdeu muito espaço Olha lá, tem três carros entre eles Olha, é o McDowell lento ali? É Vamos ver se não temos uma bandeira amarela, hein? Acho que tá saindo o boxe Tava saindo o boxe, então tudo bem Tem que ter paciência nesse final Todo mundo começa a ficar nervoso, porém Reparem só como os carros ficam estáveis Um atrás do outro Ninguém quer ceder Ninguém quer perder espaço E o 47 Lipe ainda não conseguiu chegar ali No 24 do Byron E não consegue Ele não tem velocidade pra isso mesmo, Sérgio É complicado porque o Logano tá atrás E o Logano também não quer empurrar o 47 Então o Logano ou ele empurra o 47 Ou ele passa o 47 e é empurrado pelo 47 Ou o Sindic que tá atrás dele e começa a ajudar Brad Keselowski, galera É o líder Faltando cinco voltas Para as 500 milhas de Daytona Chris Buster atrás dele Depois o Bouchinho Depois o Austin Dillon Depois o William Byron Desses pilotos Brad Keselowski não venceu 17 também não venceu Só o Austin Dillon Desses pilotos Já venceu as 500 milhas E chegou o Logano, Lipe Paega Chegou o Logano E chegou ele atrás Do Rick Sennau Jr E chegou também o Austin Sindic Vencedor do ano passado Estão trazendo o Christopher Bell E o Kyle Larson de carona Estão chegando Vai ser um final interessante, Sérgio Quatro voltas pro final E a gente viu no final Do primeiro segmento Os carros da Ford Se organizando E chegando ali Para ficar na frente Bem que eles estão na frente Na realidade Olha o Bouchinho Olha o Bouchinho Tenta ir por cima Sendo empurrado pelo Austin Dillon Faltando ainda quatro para o final Com o William Byron Atrás dos dois Talvez um pouco cedo demais Essa manobra, Lipe Kyle Busch lidera As 500 milhas de Daytona O Logano não fica com os Ford Fica atrás do 47 Do Rick Sennau Jr Ele tá com os Ford, Sérgio Ele tá com o companheiro de equipe dele Colado atrás dele Quando ele precisar Ele vai ter uma empurrada Três voltas Faltando para o final Desceu o Logano Na frente do Kazelowski Desceu o Logano Já é o quarto colocado O Logano Perigosíssimo Atual bicampeão da categoria Vai sempre muito bem Nas 500 milhas de Daytona Mas tem uma galera lá em cima Tentando reagir, hein? O Stanhouse e o Sindic Kyle Busch e Austin Dillon ali Mas agora Eles são os pilotos A serem batidos, Lipe Isso é perigoso Olha só Teremos a amarela O... Amarela Daniel Soares Daniel Soares Traz a amarela Dá a rodada aí O chefe de mecânicos Levanta aí Que pena Que pena Kazelowski E o Richard Childress Nervoso Vamos pra prorrogação Tava com o Buxinho Tava com o Dillon na frente Nada decidido ainda Lipe Paiga Não sei se vamos pra prorrogação Mas teremos Pelo menos ali Uma, duas voltas Duas voltas talvez É, já voltou Tá vendo? É Tava três voltas pro final Voltou pra seis voltas pro final Teremos prorrogação, Sérgio Vai ser interessante Este final das 500 milhas de Daytona 506 agora, né, Sérgio? Porque se eu... Me apontaram mais três voltas É, não sei Eu nunca vi isso voltar de três pra seis Ah, na prorrogação faz Mas normalmente fica três o tempo todo Fica três... Lipe, na boa Fica três o tempo todo Eu nunca vi voltar pra seis É, não É, o ano passado eles começaram Eles fizeram isso em algumas provas específicas só Porque como ainda tem... Como tem o... A volta dos líderes A volta dos retardatários Pra parar no boxe Aí eles fizeram isso Mas não é em todas as provas que eles fazem Está aí o... Daniel Soares Caio Busch é o líder da prova Mas ele ralou no muro, ó Caio Busch, Lipe É o líder da prova Seguido o Assinilo, o Inambar e o Joe Logano É Mas olha como ele se envolveu também ali, Sérgio Como está raladinho ali, ó A lateral dele É Não está inteirão Mas ele ainda pode vencer, hein Temos aí... Ó, o Caio Lasson aparece em oitavo nesse momento Portanto... Olha o Dale Ennard aí Em 1998 A única vitória de Dale Ennard nas 500 milhas de Daytona E foi sob bandeira amarela, né, Sérgio? Porque naquela época não tinha prorrogação ainda E deu um acidente E ele ganhou E esse aí um dos momentos mais icônicos da Nasca Quando o Dale Ennard ganhou Todas as equipes Todos os mecânicos se alinharam Nos speeds Para dar parabéns para o Dale Ennard Foi muito legal Olha o Ryan Blaney Voltando para a volta dos líderes Rapaz É incrível, hein Ryan Blaney é uma phoenix Você sabe que o Larry Neck Que era o chefe de equipe do Dale Ennard Nessa vitória, Sérgio Ele falou essa semana Que ele pediu Para o Dale Sr. fazer Aquele burnout de comemoração em cima da grama Para não estragar o carro Porque é um carro Que ficou E está guardado até hoje Porque é a primeira vitória do Dale Sr. Depois de tantos anos Tentando Ele conseguiu ganhar A Daytona 500 Então eles não queriam estragar o carro Por isso que ele falou Faça o burnout na grama E ele fez Vamos ver se a Richard Childress Consegue a vitória Ó, tiraram as voltas É Não, é que ele sei que estava errado Mas tudo bem O Kyle Busch Normalmente fica 3, 3, 3, 3, 3 Porque eles não sabem nunca Quantas voltas serão Porque você pode precisar limpar a pista Eu entendi a sua lógica Mas você não sabe Às vezes o acidente é maior Então assim O número 3 é o correto Porque 3, 3, 3, 3 Aí quando recebe a bandeira quadriculada É verde Para o reinício Aí são duas Então fica 3 o tempo todo Essa é a lógica É, não, é óbvio Bom Vamos aguardar aqui Galera Muito obrigado a todos Que nos acompanham aqui Neste domingo De carnaval Aqui no Bande Esportes A gente está aí Ó, o Cidino está preocupado Ele está achando que eles vão ser Vão ser empurrados Para um acidente Mas Há um perigo, Lipe Ah, sempre há, né O Gevaí Roberto Vai ser alucinante Essa final Paulo Dizendo aqui Grande final Na Daytona 500 Vai logando Lucas da Silva Baltazar Dizendo Torcer para o Daniel Soares É um teste De paciência E perseverança Era só colar no laço Mas deixou o Cidric Descer e tomou o toque Do Soares Olha, o povo já está falando Que eu vou ficar de cabelo verde Sérgio Porque o buchinho está na frente Você inventou isso daí E agora como vai ser? A pinta de verde É É muito simples Não gostei Pode fazer até em casa, Lipe Tenho certeza que a sua esposa Pode te ajudar Não precisa nem ir no cabeleireiro Ela não vai me ajudar Não, você está louco Que eu vou te ajudar Nem a pau Olha só Os carros começam a escolher a posição Onde vão relargar ali no cone virtual Se preparam, portanto Para o reinício da prova No reinício da prova Na prorrogação Teremos O Austin Dillon E o Kyle Busch Relargando lado a lado Por quê? E o plano é o Kyle Busch Se posicionar na frente Do Austin Dillon Esse é o plano Lipe Paiga É Se vai ser executado Com perfeição ou não É outra história Mas eu te garanto Que esse é o plano Não Com certeza Eu só acho Eu só acho um problema Sérgio Porque o Logano Está ali atrás E eles vão deixar Um espaço aberto Para o Logano Bom Eles tem que fazer O que eles acham melhor Você luta para vencer Você não luta Para impedir Que os outros vençam É Tem razão Se ficar muito na defensiva Eles tem que partir Para o ataque Tem que partir Para o ataque Aí o visual aéreo Já à noite No Daytona International Speedway Temos prorrogação Senhoras e senhores Olha só O público Acompanhando De pé Vamos todos Ficar de pé Para acompanhar A relargada Na prorrogação Das 500 milhas De Daytona Podem ser As duas Últimas voltas Do maior espetáculo Do automobilismo A festa da NASCAR A prova inaugural Da temporada De 2023 Da comemoração Dos 75 anos Da categoria O Safety Car Vai deixar a pista Mais uma vez Austin Dillon Vai estar do lado direito Do seu vídeo O Caio Busch Do lado esquerdo Atrás do Austin Dillon Onde estará o William Byron Atrás do Busch E estará o Joey Logano No número 22 Na terceira fila Brad Keselowski E Rick Sennau Jr É bandeira verde Kyle Busch Vai ficando para trás Vai ficando para trás E Joey Logano Lidera Mergulha O Rick Sennau Jr Com o Kyle Larson Atrás dele Confusão Ali atrás O bandeira amarela Teremos uma nova relargada Olha a confusão Olha o bafafá Big One Em Daytona O Ross Sastain Envolvido Envolvido ali também O Zane Smith Envolvido O número 42 Do Noah Gregson E o Richard Childress Com uma cara ali Que não dá para dizer De que É de B Senhores E realmente De bobo De bobo De bobo Realmente Nada deu certo ali Para o Richard Childress E olha Olha só O número 24 Olha o Jimmy Johnson Jimmy Johnson Galera Que pena Acaba envolvido No acidente Agora estou chorando Não Não é para tanto E cadê o Brad Keselowski Sumiu o Lipe Ele está lá Décima primeira posição Mas ele ficou Ele não se envolveu Parece Décima primeira posição Mas complica para ele Olha só Vamos ver o que aconteceu Ali Olha Desceu Ah Para mim O Byron O Byron Recebeu o toque Do 24 Lipe Será que ele subiu Porque assim Ele recebeu o toque Aparentemente Ele teve que Talvez tenha Tido que tirar o pé E acabou recebendo O toque do 24 É Então Parece que o 3 Tirou o pé E acabou rodando ali No 24 Aí Aparentemente Foi isso que aconteceu Aí O Herbst Também Sobe som Foi o Harrison Burton E agora Vamos acompanhar O visual Do Noah Gregson Esse aí foi Harrison Burton Agora o Gregson E agora o visual Do Rush Asteem Nós vamos ter Vamos lá Boste e Sindrik E aí Lipe Tá bom Aqui a mais Não Isso aí é um acidente A 190 milhas por hora Senhores 300 quilômetros por hora 300 e pouquinho É como parece Um acidente aí Muita gente coletada Na verdade Foi na entrada Da curva Então não teve Muito o que fazer Muita gente Fora da prova Sérgio É E aí Teremos poucos carros Babuora Sinou no lugar É Porque eu ia falar isso Ele passou Pela parte de cima Ele conseguiu se livrar Sérgio Ele foi um dos poucos Que passou ileso Ali pelo meio De todo mundo E temos Olha só Olha o líder Rick Sternal Jr Lidera a prova Kyle Asson Olha o Kyle Asson Que largou na primeira fila Disse que estava sentindo Que podia ser a vez dele Ganhar as 500 milhas De Daytona Quem sabe Ele empurrou O O O O O O O Para a liderança Só tem uma coisa Ele vai tentar passar A qualquer custo E o 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 É O O Rick Sternal Jr Que lidera 35 anos de idade Olha o Jimmy Johnson Abandonando a prova O Rick Sternal Jr Tem duas vitórias Na categoria Felipe Ele venceu Em Taladega E em Daytona Sim Quer dizer Ele só venceu Em Super Speedway Exato Kyle Busch é o quinto Joey Logan é o quarto Christopher Bell Sérgio Christopher Bell Terceiro colocado Uau Olha só Ali Essa tática Do Kyle Busch Não deu certo Não Eles tinham que já Ter largado Um atrás do outro É Isso aí Não ia funcionar Eu não sei Quem decidiu isso A gente não sabe Isso é difícil A gente dizer Mas foi uma decisão Que não deu certo Não deu certo Olha aí O Austin City Ai Não vai ter o bi dele Não A Daytona 500 Ele não está fora Ainda Não parece Mas o carro dele Deu um É Mas foi prejudicado Foi lá pra trás Esse é o Noagrexon Uma coisa que eu achei interessante O volante O volante O volante do Gregson Não é redondo Uau E esse é o Assisíntric Na real São sons Violentos Né Sérgio É O Travis Pastrana Tá ali Nesse grupo Ainda Que vai chegando Ao final Olha ele Black Rifle Coffee Company Depois de ficar Uma volta atrás Ele recuperou E tá aí Bonito o carro dele Guerreiro Travis Pastrana Se você quer saber Ele tá em décimo segundo Sérgio Lago Piloto preferido Do Eric Gabriel Mas o Eric Gabriel Apostou em Danny Hamlin Apostou em Danny Hamlin Pegou ali na frente também O carro do Haley Justin Haley Olha ele desenvolvido Chastain Syndic Dillon Keselowski Hamlin Herbst Burton Pyron Haley Zane Smith Todd Gilliam Noah Gregson E Jimmy Johnson Treze carros Esse foi um big one Foi um big one Ninguém pode reclamar Que não teve um big one Nas 500 de Daytona Lipe Desse grupo Que tá aí Os três primeiros Nunca venceram As 500 milhas De Daytona O Joey Logano Venceu em quarto Depois AJ em quinto E Kyle Busch Em sexto Não venceram Depois temos O Danny Hamlin Em sétimo Três vitórias É o que tem mais vitórias Entre os que estão na pista Depois Alex Bowman Bubba Wallace Sear e Calmiro Ou seja Apenas dois dos dez primeiros Já venceram em Daytona Será que dá Logano? Foi uma pergunta meio sem lógica Mas Não Mas eu entendi Por que você tá perguntando É difícil Eu não sei Vamos ver como vão ser as escolhas ali Eu não acho que o Kyle Larson Vai escolher largar atrás Do Rick Steenhouse Jr. Em hipótese alguma Eu não escolheria Pelo menos Eu largaria do lado Porque um empurrando o outro Não é uma boa E eu vou tomar liberdade Aqui Vou mandar um grande abraço Pro meu irmão Marcos Pro meu sobrinho Antônio Muito bem Pra minha cunhada André Que estão assistindo de Ubatuba Maravilha Estão assistindo de Ubatuba Curtindo o carnaval E um abraço também Pro Guilherme Zanol Que está assistindo de Ubatuba Esta prova das 500 milhas De Daytona Uba Chuva Mas conheci Uba Chuva Estão na praia de Tamambuca Muito bem Uma delícia lá em Tamambuca É Na minha época era conhecida Como Cemitério de Mineiro Não sei por que Mas Tá bom Não é Vocês iam visitar a praia Mineiros Eu adoro Minas Inclusive a minha família É de Minas Por favor Não entendo errado Mas era conhecida Era como os paulistas Chamavam Quer dizer que agora Você está voltando Na minha conta Não era eu que chamava E juro gente Até fiquei aqui Mas eu adoro Mineiro Na boa Minha família é toda ali Do sul de Minas Vamos para a relargada É isso que eu te digo Lipe Essa Bandeira amarela Está muito mais longa Que aquela Então não tem sentido Ir para 6 Você tem que ficar Tudo bem Agora não botaram nada Mas tem que ficar 3 3 3 3 3 Agora resolveram Não botar nada Que também é ótimo É Over time Over time Pronto Estamos na volta 206 Sérgio Olha o nosso Live time Como ele vai para 5 Voltas para o final Está vendo Olha o live time Também muda para 5 Olha lá Muita gente parando Sem combustível Kezalowski Chris Boucher Mas é interessante Porque Eles sabem Que eles Garantido Aguentam Outras prorrogações Eventualmente Exato Volta a pista Brato Kezalowski O Almerola 10 Dizendo Eu quero Esse Pace Car Eu também Eu só tenho Miniatura dele O The Race Meme Dizendo Que Big One De respeito É galera E a Lia Dizendo O Sindic Se foi Levou a minha Torcida Pelo bi dele E o Gilbert Fontes Dizendo Stenhaus Na frente Grande chance Do safety car Vencer hoje Vamos escutar O Michael Kelly O que ele disse Ali Eu não consegui Nem ouvir Ele falou Duas palavras Ele não estava Querendo dar Entrevista Nenhuma Todo mundo Esperando Dizendo O que acontece Esperando Para ver O que acontece E o Jelmendinger Na quinta Posição Eu estou Muito curioso Para ver A posição Que esses pilotos Escolherão Porque foi Totalmente Surpreendente Ali o Rick Senna Júnior Porque a impressão Que a gente tinha Você até falou O Logan Vai se dar bem Aparentemente Ele estava se dando bem Mas o Senna Júnior mergulhou E criou Uma outra situação Ele veio com o Larsson Empurrando ele E aí Você tem um carro Que largou Na primeira fila Que é notoriamente rápido Empurrando você Para frente E dois Chevrolet Vamos ver aí O que posição Eles vão escolher Muito importante Quando chegarmos No cone virtual Temos aí O Safety Car Belíssimo Camaro De fato Corvette 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 Perdão Óbvio que não Camaro Não O Corvette Ato falho Aqui Por enquanto As luzes ainda Acesas Ainda Bandeira amarela Tá vendo Lipe Essa bandeira amarela Tá longa Tá longa Se alguém Será que alguém Poderá ter problema De combustível Entre os que não pararam Talvez Volta 208 Já né Sérgio O Temos 23 pilotos Na mesma volta Mas o Austin Sindrick É o 23º Será que Qual é a condição Do carro do Austin Sindrick Ah deve tá complicado A gente vê sendo feita Ainda a limpeza Da pista Aproveitar aqui Na Lipe Para ler Algumas mensagens Marcelo Busch Espero estar falando certo Vai dar Número 20 E alguém Dizendo aqui Daytona 500 Mais longa da história Em voltas Sinceramente Não sei dizer Talvez É O Francisco Menegoto Dizendo Sei que pilotos E equipes Têm direito De esconder Os painéis Dos carros Mas ficou muito ruim Aí a gente vê Um dos acidentes Da prova Que envolveu O Mcdowell O Mcdowell O Aí o Daniel Soares Estavam faltando Duas voltas Para o final E aí os dois carros Da Richard Childress Fizeram Essa jogada E acabaram Ficando Para trás E aí o Rick Sternal Júnior Dando um golpe De mestre Do Joey Logano Mas o acidente Acabou sendo empurrado Pelo William Byron Ele teve que tirar o pé E acabou indo Para o mundo Olha Então temos aqui Primeiro lugar Rick Sternhal Júnior Segundo Kyle Larson Terceiro Christopher Bell Quarto Joey Logano Quinto AJ Omendinger Sexto Kyle Busch Sétimo Danny Hamlin Oitavo Alex Bowman Nono Bubba Wallace Décimo Travis Pastrana 21 líderes 52 mudanças De liderança 23 carros Na volta Do líder Sete bandeiras Amarelas Até agora Nesta Daytona 500 Versão 2023 E agora sim Teremos as escolhas Ou não? Sim Teremos as escolhas Olha só Opa Vai por cima O Rick Sternhal Júnior Kyle Larson Por baixo Christopher Bell Atrás dele Interessante Ali Olha Eu não sei Qual das duas duplas É mais forte A gente está falando De Stenhouse E Logano E Larson E Bell É realmente E o Kyle Busch Vai atrás Do Logano E do Stenhouse Do lado de fora E o AJ Na parte de dentro Olha Tudo pode acontecer Sérgio Lago E olha E olha o Harry Que ali Na quinta fila Depois de ter Sofrido Sofrido Uma pancada E o Pastrana Do lado dele Ali É uma pena O Keselowski E o Busch Definitivamente Vão precisar De mais Uma amarela Se quiserem Ter alguma chance Ou sabe Se lá Um Big One Ali Que eles Avancem Já aconteceu É isso Mas pode acontecer Outra bandeira amarela Com certeza Pode Eu não sei Se foi o Austin Dillon Que venceu Dessa maneira Mas teve uma Daytona Que o décimo colocado Venceu O piloto que estava Em décimo Teve um acidente E quem vinha em décimo Acho que foi o Austin Dillon Foi na vitória dele Ele veio pela esquerda E Né Foi pela parte de dentro Pode ser E conseguiu vencer Pode ter sido ele É Não vou jurar Também não lembro Não me lembro Se alguém se lembrar É o carro do Harvick Arrebentadinho Não está destruído Mas está arrebentadinho Olha lá É Tudo pronto Para o reinício De prova em Daytona Vamos para a segunda Prorrogação A primeira volta Da prorrogação Das duas voltas Da prorrogação Tem que ser completada Sem uma bandeira amarela Se houver uma bandeira amarela Na primeira volta Da prorrogação Vamos para outra prorrogação Se não houver Uma bandeira amarela Seguimos em bandeira verde O líder recebe A bandeira branca E aí a prova termina De qualquer maneira Independente Do que vier a acontecer Sternhaus Jr. E Caio Larson Na primeira fila Bandeira verde Estenal Júnior Vai sendo empurrado Pelo Diogano Caio Larson Vai sendo empurrado Pelo Christopher Bell Os dois lado a lado O Bustinho aparece ali Na quinta posição Vai sendo empurrado Pelo Alex Bowman Chega o Bustinho No Logano Empurrado pelo Bowman Será que completaremos A penúltima volta? O Rick Serenal Júnior Empurrado pelo Logano Vai chegando de novo Caio Larson Se separa o Logano Bamba Wallace Vem chegando Vem para baixo O Rick Serenal Júnior Mas fica sozinho Isso não é bom Bamba Wallace Empurra Caio Bush Que empurra o Diogano Fica o Bustinho Com o Logano Fica o Bustinho Com o Logano Cruzam três ali Última volta Em Daytona Tudo pode acontecer Diogano é o líder Pode ser a segunda vitória Larson no muro Amarelo acontece E pode ser a vitória Do Logano Com o Estenal Júnior Vamos ver Se é oficial Estenal Júnior Aparece Como o líder Da prova Logano em segundo Bell, Larson E Caio Bush Nos cinco primeiros Mas A gente ainda não sabe E está aí O Estenal Júnior E o Christopher Bell Aparecendo ali Houve amarelo Né Lipe Ou temos Houve Eu vi amarelo ali E aí O Rick Estenal Júnior Vai cruzar a linha Na frente E vai vencer A prova Última volta Rick Estenal Júnior Recebe O Logano Recebeu ali A quadriculada Logano recebeu A quadriculada Mas o Estenal Júnior É quem comemora Vitória de Rick Estenal Júnior Lipe Paiga Estenal Júnior Terceira vitória Terceira vitória De sua carreira Numa equipe pequena Lipe Paiga Isso é muito legal E aí a vibração da equipe no rádio A comemoração Um grande final Ali Foi o Pastrana Que foi Ah foi o Eijão Mendiga Que tocou no Buxim Porque eu vi que o Buxim Aciona amarela É que acontece O Keselowski Também acabou envolvido No acidente Foi outro Big One Viu ali É Só não foi Big One Que acho que não tinha carro O suficiente para Big One Ele não consegue fazer burnout Tá sem combustível Sérgio Lago Acabou o combustível Ainda bem que na Nascar Não tem essa regra Que você tem que chegar Com combustível No Speed Ainda bem Sobe som Grande vitória do Rick Sennao Júnior Um piloto muito gente boa Lipe Paiga Um piloto tranquilo Um piloto que Como já dissemos Tinha apenas até agora Duas vitórias Havia vencido Em Italadega E em Daytona Mas a vitória dele em Daytona Havia sido Nas 400 milas Exato E agora é assim Sérgio Lago Ele é vencedor Da Daytona 500 Não importa O que ele faça Se ele se aposentar amanhã Ele é um vencedor Da Daytona 500 É Uma grande diferença Mike Kelly Seu chefe de mecânicos Está de volta Toda essa pré-temporada Ele trabalhou muito Com a gente Com o carro Eles acreditaram em mim Eu cometi alguns pequenos erros Essa equipe trabalhou muito duro Na pré-temporada Estou feliz que a Chevy venceu Inacreditável Inacreditável Esse foi o local Da minha última vitória Em 2017 Ano passado Eu quase consegui vencer Mas não deu Daytona 500 Daytona 500 Vencemos E aí eu subi Eu achei que o 822 Ia me empurrar E aí dizendo que o Christopher Bell Deu uma força pra ele Deu um empurrão na ele A amarela aconteceu Leap E ele ainda não estava Sem combustível Quer dizer De repente a amarela Ajudou o Rick Sennau Jr A vencer Talvez não tivesse vencido E aí está a comemoração Do Rick Sennau Jr O Joey Logano vai dando a entrevista Mas a gente vai encerrando por aqui Enquanto o Joey Logano Está conformado com a segunda posição Muito obrigado A todos que nos acompanharam Neste domingo de carnaval Aqui no Band Sport Muito obrigado Em meu nome Sérgio Lago Em nome do Lipe Paiga Principalmente Em nome do Band Sport E toda a equipe Aqui do canal Valeu galera Tchau Máscar Cup Oferecimento Grupo Souza Lima Soluções completas Para o seu negócio Palpites esportivos Grandes vitórias Nos despedem Casa de Pó